Fala galera do Diário da Honra, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos fundadores aqui do Diário da Honra, e hoje eu estou tendo a honra de fazermos a parte 2 com a PF Muniz. Meu irmão, seja re-bem-vindo. Bom prazer, novamente, prazer todo meu reencontrá-lo. Show, show. O Muniz, quem não conheceu o Muniz, a gente está fazendo já uma segunda parte, né Munizão? A gente já fez um Diário da Honra, que subiu acho que há 2 semanas atrás, e falamos mais sobre a sua vida, sua biografia, apresentamos o Muniz pra galera. Só que o Muniz é antigão, já é aposentado, já passou por muita coisa no DPF, e a gente não conseguiu extrair toda a sua experiência em um episódio só, cara. Pra mim foi bom, né, mais uma oportunidade de reencontrar, então estamos aqui novamente à disposição. É isso, cara, show. E mais uma oportunidade pra gente de conseguir aprender contigo aqui, tirar lições de vida, e cumprir com a nossa dupla missão, né, que é reconhecer aqueles que são de verdade, e trazer novas e boas referências àqueles que estão chegando agora, às novas gerações. Então, antes de começarmos um novo episódio, eu queria convidar a todos os gestores de segurança pública, chefes, coordenadores de grupos de operações especiais, a conhecer a Berkana.com, que é a empresa que representa os melhores equipamentos do mundo, em termos de equipamentos táticos, inteligência e contra-inteligência, tudo que tem de mais moderno no mundo, nessa área, a nível institucional, você encontra na Berkana. Então, feito o convite, vamos começar, munizão, naquela nossa pegada, né. É muita operação, é muita experiência, e você até comentou, poxa, eu tinha tanta coisa legal pra falar, que não deu tempo, acabou passando, e tá aberto o espaço aqui pra você, cara. O que que, quando você pensou ali, pô, um monte de coisa que eu esqueci, que a primeira coisa que te veio na tua cabeça foi o quê? Só elogiando aqui o seu ambiente, né, É como se fosse um bate-papo, né, a gente fica tão à vontade, você conduz tão bem a entrevista. Ô, rapaz, o garoto é muito disciplinário, é policial, é youtuber, é analista, multifunções. É um canivete suíço, praticamente. João, o canivete suíço. Então, ele deixa a gente tão tranquilo, você me deixou, né, dá uma vontade, eu acho que todos os entrevistados aqui também, que a gente vai fluindo, aí emenda um assunto no outro, depois que passa, aí o pessoal começa a assistir, pô, tá um sucesso danado, aí todo mundo, cara, eu acompanho o Diário da ONG. Recebeu muito feedback, né, Muniz? Exato, recebe muito feedback, aí a gente vai olhar e fala, poxa, não era pra ter, fugir um pouco do tema, não era pra falar só de operações, mas vão deixar a gente tão leve, né, tranquilo, que vai puxando, e a gente foi. Então ficou realmente, depois, né, quando eu cheguei em casa, assim, eu falo, poxa, ficou faltando falar de algumas operações, né. Que bom, cara. Mas aí, João, olha só, então, revendo aquele, já pegando um leak da entrevista passada, a gente falou de um período que eu fiquei lotado, na Academia Nacional de Polícia, no CEOP, no setor, então, ali ficou um pouco assim, eu fiquei um pouco preocupado, podendo transparecer que eu sou contra a disciplina de abordagem, não se trata disso, a abordagem é super importante, é o primeiro ato ali, né, de ação policial, depois da investigação, depois da parte de inteligência, é a abordagem. É que eu quis dizer, e eu quero deixar bem claro, né, que eu não concordava, assim, com a metodologia para ministrar as instruções da época. Tanto é que hoje, né, e com, poxa, com total mérito, está lá, encabeçando a disciplina, um cara que, pelo amor de Deus, ele é o cara, né, assim, é o Dudu. Que já esteve aqui com a gente no Diário da Ordem. Não, o Dudu é um desses, desses colegas, assim, que a gente fala que, o nome, já apresenta, já fala tudo pela pessoa, né, o Dudu é uma unanimidade. Que cara sensacional, humilde, né, muito policial, ele é um estudioso, né, então, longe de ficar criticando a... Eu, sinceramente, não tive essa impressão quando a gente conversou. Sinceramente, eu lembro que você disse que, você ficou muitos anos no SAT, né, na instrução de armamento e tiro, no serviço de armamento e tiro, e depois tinha ido para o CEOP, que é o serviço de operações policiais, né, que tem várias cadeiras ali dentro, inclusive abordagem, Exatamente, exatamente. E eu lembro que você disse que, naquela época, você não curtiu muito ficar no CEOP, porque você sentiu um distanciamento grande entre a doutrina e a realidade, naquele momento, né. Exatamente, é. Naquele momento histórico ali, que foi muito antes do Dudu, que é quem está hoje à frente do CEOP, que é um cara fantástico, como você falou, uma unanimidade, né. E eu tenho certeza que o Dudu, pelo jeito que eu sei como ele é, como ele trabalha, e a linha dele, eu tenho certeza que ele chegou no ponto ideal ali, né. Por isso que, assim, eu não tive essa impressão, mas talvez, por eu conhecer você, conhecer o Dudu, e conhecer um pouco do contexto, mas talvez quem, né, esteja de fora, possa ter tido, mas enfim, foi bom a ressalva, porque... Vamos embora, né, toca o bonde, né. É, foi ótimo, cara. O Dudu é um cara fantástico, que está lá. Demais, demais, é um amigo, né. Eu quero trazer ele aqui de novo, já está convidado, Dudu, vou te intimar aqui, porque o Dudu é top mesmo. Top. É. E ele tem muita experiência, passou pelo CAOP, onde ele passa, ele é... Deixa a história, faz o nome, né. Ele deixa a história, faz o nome. E eu lembro que, quando eu conversei com o Dudu, foi bem no iniciozinho, eu ainda não sabia como deixar as pessoas falarem, então eu ficava falando, falando, e não conseguia muito passar a bola para o convidado, sabe. A gente fazia ali fora, no outro microfone. Era tipo Faustão? Era pior, mais ou menos. O que que acontecia? Eu sempre tive um pouco de aversão à câmera, né. Um pouco não, muita, né. Eu só comecei a enfrentar a câmera quando a gente começou esse projeto aqui. Uma loucura isso. Então, assim, eu tinha mais ou menos um roteiro na minha cabeça da conversa e eu ficava muito preocupado de perder a linha, o fio da meada. E aí, isso acabava fazendo com que eu tentasse conduzir muito a coisa e não ficava legal, não ficava, né. Mas a gente vai aprendendo com a experiência, né. A gente bota a cara, cai, levanta e vai aprendendo. Nada como a experiência, né. Exatamente. E hoje está top. Porra, eu estou tentando. Já deixo o convidado falar mais. Então, o João, estão já voltando aqui àquele caso. Eu lembro que você fez uma observação muito importante daquela questão de falar assim, pessoal, olha só, aquilo ali era uma época, a gente tem que tentar não... Você tem que tentar entender o contexto da época. Da história, né. Porque, às vezes, o que a gente pode falar hoje pode parecer, assim, uma coisa surreal ou, assim, ilegal. Mas o contexto da época era daquele, né. E aí, eu lembrei de uma operação, de uma operação que traz, que faz uma alusão a fatos que dois colegas já vieram aqui e já contaram. O Julião, no caso do Abdel Rabelo, que foi um deputado federal por Rondônia, que foi, na época, foi muito veiculado, assim, nos meios de comunicação, a questão do envolvimento desse deputado com o tráfico internacional de drogas. Isso foi que ano, mais ou menos, dessa operação, Muniz? Foi 93, na época que eu estava naquele escritório complicado. E o Pinelli. Então, a mesma operação, a gente vai fazer uma observação, uma ligação que teve com o Abdel Rabelo, que o Julião trabalhou em Rondônia. Se eu não me engano, parece que ele falou que fez umas prisões lá que tinham a ver com, teve ligação com esse. Eu acho que foi. O Abdel Rabelo, né? E com o Pinelli. Você quase não assiste também o Diário da Honra, né? Eu sempre sou, assisto todas. Eu acho que eu converso com os outros convidados. Poxa, eu estou lá estressado com o trabalho, nossa, o que o João está falando aqui? Aí, quando, olha só, quem está aqui, que legal. Você conhece todo mundo? Conhece com o peixe todo, né? É, mas alguns colegas que já vieram aqui, eu já até trabalhei, né? E com o Pinelli. Esbarrar em operação do Pinelli, acho que todo mundo já esbarrou, porque o Pinelli está em todas, praticamente. Está em todas, né? O Pinelli, acho que ele é recordista mundial em apreensão de drogas. Ele falou, na época ele falou o número lá do conto de drogas que ele já aprendeu nesses 40 anos. Olha, e eu vou te falar, não é bravata não, hein? Não é não. Não é não. E se eu acho que se fosse computar mesmo, se colocar na ponta do lápis, acho que sairia até mais. Ele já participou de muita coisa grande. Eu acho que ele tinha, tinha o recorde mundial de apreensão de cocaína, era dele aquilo. Aquelas 7 toneladas. Exato. Aí parece que depois em tal lugar conseguiram aprender um negócio desse. Porque depois que ele deu aquela quebrada de 7 toneladas, o próprio tráfego passou a fracionar mais. Então ficava difícil pegar mais do que os caras passarem. Pô, não está dando mais. É um prejuízo muito grande. Aquela foi, entrou para a história. Nossa, foi uma operação. Bom, mas então, aí nessa época daquele escritório que eu comecei a contar aqui que era um escritório muito tumultuado, né? Escritório de Inteligência. Escritório de Inteligência. De inteligência e investigação na área só de intervencente. Isso. E aí o que aconteceu? Na época, recebemos pelo fax, tinha um delegado. Bom, então, só para começar. Alguns anos antes, acho que um, não lembro se um ano ou dois antes, teve o caso famoso do Abdel Rabelo, que era um deputado pelo Estado de Rondônia, que foi, que teve, teve envolvido num grande carregamento de cocaína para o exterior e ele foi, ele caiu em São Paulo. E o pessoal de Rondônia trabalhou muito nesse caso. E você sabe, né? Quando o pé, assim, a rede é muito grande, então você, às vezes, você, é fácil, às vezes, você esbarrar com um elemento da rede, né? As deles ali. A rede de criminosos, né? Então, em São Paulo, caiu um, teve um flagrante, a quantidade, eu não lembro, não foi muita coisa. Não sei se foi 30 quilos de cocaína. Entendi. Não foi muita coisa, não. Mas aí, o que aconteceu? Para a gente, né? É, e na época, né? Para a gente. Porque o giz está acostumado a pegar toneladas. É, toneladas, mas na época, né? Mas o que aconteceu que isso foi uma parte de um carregamento que chegou do Mato Grosso, né? E eles pegaram uma perna, né? Que a gente chama, né? Pegaram uma perna e aí chegou lá no escritório a cópia de um rádio. O rádio era um documento que chegava pelo Telex, aquela máquina grandona, Telex, e o rádio era um... Era o e-mail da época. Era o e-mail da época. Era um zap. Era o zap. O zap oficial. O rádio era um documento que chegava, né? E tinha... Era um documento oficial. Então, chegava assim, RD, número... Aí tinha todo um linguagem oficial, né? O cabeçalho, né? RD, número tal, tal, da ECR de São Paulo assinado pelo Precioso, cara. O Precioso era um dos figurões da Polícia Federal na época. Tinha pouca moral, né? E aí chegou, solicito localizar e prender fulano de tal, só isso, na cidade de tal, e... Ponto. PT assinado, né? O número lá. Precioso, delegado. E ele, esse documento, não chegou nem pelo Telex, lá no escritório não tinha Telex. Chegou por uma cópia. Uma cópia pelo fax. E ele ligou pra mim. Não, acho que não foi ele que ligou, não. Alguém ligou. Lá do escritório de São Paulo. Da SR de São Paulo. Aí ele falou, ó, eu tô enviando aqui um rádio, a cópia do rádio, né? Aí eu tô enviando aqui com a qualificação e teve um flagrante aqui, nós estamos com o flagrante aqui aberto, né? E se você conseguir localizar essa pessoa, eu puxo ele pra dentro do flagrante aqui em São Paulo. Aí eu, pá, sem ordem judicial, sem nada, sem procedimento, tava o flagrante. Contextualizando, a gente tá lá no início da década de 90, né? Isso. E o flagrante tinha sido um dia antes. Aí era o crime continuado, né? E aí eu falei, vambora, né? Então, tá aqui, né? Pô, com a assinatura do precioso, né? O cara era um dos... dos tops, assim, da repressão da DRSCP, né? Aí vambora. Aí eu peguei aquela cópia e comecei, fiz um levantamento rápido e vi o nome da pessoa e saiu a... A gente chamava de espelho, né? Da Secretaria de Segurança Pública. Era a ficha dele do... Era a capivara dele. A capivara deles, o pessoal da Civil, né? Onde tinha só os dados do RG dele. Entendi. E a foto. Aí eu chamei um colega que ele era muito experiente, ele tinha sido policial civil lá do Ceará antes de entrar na Polícia Federal. E ele era um cara muito safo. Aham. O parente. Legal. E o parente, além de tudo, ele era um cara espirituoso e... Cara, sabe aquele cara polição mesmo, assim, na hora que precisava, ele... Ele sempre estava na frente, mas na retaguarda o parente era muito legal porque o cara ninguém parava sério com o parente. Como todo bom cearense, né? Tinha uma veia humorista, rapaz. O parente era muito engraçado, mas assim, que bom, na hora de... Na hora de atuar, assim, era um polícia fora de... E é legal essa experiência que os colegas de outras instituições quando vêm para o DPF trazem, né? Ah, pô, que sensível. É muito bom quando vem o cara que está na academia, o cara que foi PM, que foi policial civil, é muito bom, cara. A gente gosta muito. O parente tinha sido policial civil no Ceará. Nossa senhora, o parente não tinha tempo ruim com ele para nada. Muito bom de investigação, né? Incrível. E ele era um cara super... de boa mesmo, né? E aí eu falei, parente, você... Vamos para o interior, para essa cidade aqui, para a gente ver se a gente consegue achar esse traficante aqui, porque, né? Aí o parente na hora. E foi um outro colega nosso também, o Robert. E aí fomos para a cidade lá no interior do Mato Grosso lá, né? E aí começamos a bater cabeça ali e tal. E aí, cara, eu tinha uma história, cobertura, o parente pegou no meu pé para caramba. Que se ele falava assim, rapaz, você sempre conta a mesma historinha, um dia esse negócio vai dar ruim para você. Já o teu repertório ali. Muda esse repertório novinho. Eu falava que eu tinha... que eu era... que nós éramos de uma firma de terraplanagem, não sei o quê, e tinha um caminhão quebrado, se alguém sabia, quando a gente queria localizar. Aí eu peguei e falei assim, parava no meio na cidade assim, caramba, olha só, onde é que é o tal lugar que eu, pô, sou da empresa tal, eu estou com um caminhão quebrado aí, eu sou gerente lá e eu tenho que dar socorro lá. Aí eu falei, que caminhão que é? E eu falei assim, é um 1113 azul, ele, rapaz, o cara está lá há três dias no prego te esperando. Tinha um caminhão. E o cara querendo me colocar no carro para me levar lá para longe, né? Mas isso a gente andava lá no Mato Grosso, todo mundo igual o peão, igual o... Caracterizado mesmo. Todo mundo caracterizado, bonezinho, né? Aquela... Todo mundo do sul. Aí eu, não, não, peraí, eu vou voltar lá para a cidade para pegar o mecânico e tal. E o parente riu, vai, tome. Bom, aí eu peguei, cara, e tinha... Não sei como, nós tivemos acesso ao telefone da casa do traficante. Aí eu peguei e liguei de um telefone público, né? E o filho dele atendeu, cara. Aí eu falei, ô, o fulano está aí? Aí ele falou, não, papai não está aqui não. Aí eu já vi que era o filho dele, né? Aí ele, cadê? Ele falou assim, o papai foi lá para o Baiano. Aí eu falei assim, mas Baiano, o barzinho? Ele, não, o garimpo. Aí eu, ai, cara, o cara está lá no garimpo, né? Aí nós vamos tocar e vamos procurar onde é esse garimpo, no Baixão do Baiano. Aí pegamos a viatura, começamos a... É legal, vai puxando o fio, né? Vai puxando. Aí tinha um cara sentado na janela, vem as bobeiras do parente de novo, né? O cara, um gordinho sentado na janela com as costas para fora. Aí ele, Muniz, bota no teu relatório lá do Deia que é lá, um gordinho sentado na janela parecendo o cofrinho. O parente era muito, né? E a gente levando aquele negócio que deu a informação. Vê se o Deia vai acreditar nisso. Aí o rapaz falou, gente, onde é que é o baixão aí do Baiano, não sei o que. antes da entrada no... No garimpo não era longe da cidade, não. O Mato Grosso tem essa característica, né? Às vezes é tanto ouro, tanta coisa, que às vezes o garimpo fica próximo das cidades. É, não conheço. É mesmo, né? É, não precisa... E o garimpo em si, como é que é, Muniz? É... Assim, a aparência, quando você entra, o quê? É como se fosse um... Tem um monte de barraco, onde os caras moram. É, tudo aquela... Provisório. Tudo muito provisório, muita... Depende, né? Tem garimpos que já são um pouquinho mais... mais estruturados, né? Mas normalmente é tipo aquela cidade faroeste, né? Entendi. E aquelas londas, muita barraquinha de londas. Na minha cabeça é o que aparece, né? É, aquilo bem que aparece mesmo nas imagens, assim, de televisão, sabe? Aquela degradação e rolando. Larro pra caramba. Pô, lama, melechete. Aquele barro que sai do... Da draga, né? É um barro tão fininho que eles chamam de melechete. Se você jogar ali, você não sai mais. É mesmo? É, você afunda, cara, porque ele é denso, né? Tipo um maria movedida. E tudo, né? O garimpo é aquela confusão mesmo. Imagina, aquela loucura. Aquela loucura. Bom, aí então, antes de chegar lá no Mato Grosso, tem essa característica. Tem umas cidades, o garimpo não fica tão distante. Tem dia. E tem garimpo de tudo, né? De diamante, de ouro, né? Normalmente é ouro. E aí, antes de sair, cara, tinha uma... Tipo uma coab, um bairro, assim, já de casas simples, né? Aí, quando a gente olhando, cara, quando eu vejo dois caras sentados, um cara grandão, dava três de nós, João. Sentado, assim, né? Numa cadeira de balanço. Estilo bem cuiabanão mesmo, assim. Os caras bulgrão, alto, assim, né? E um cara mais... Mais sentado também do lado dele, assim, mas os dois estavam na... Na varanda da casa, né? Aí eu combinei com... O parente e o Robert ficaram um pouco mais atrás, né? E aí eu fui lá. E bate palma na casa do lado, né? Aí eu falei, Fulano, pô, você sabe quem mora aqui? Quando eu perguntei pra ele, ele arregalou o olho, cara. Quando eu olhei, era ele. Reconheci ele pela foto, né? E o cara que estava do nosso lado, estava armado com aquele TA, aquele revólver TA, que era na canela seca. Não conheço, não. Aquele do cano compridão. Tô ligado, acho que tô ligado. Caramba, rapaz. E aí aquela confusão. Cara, eu... Quando eu... Maquinei, já. Maquinei ali, eu dei um estarre ali no traficante, né? Cara, o parente e o Robert voaram, cara. Ele não sei de onde ele estava. Porque quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém, né? Eu falei, eles se esconderam aqui na retaguarda, né? Cara, mas foi assim, questão de segundos, cara. Esse cara voaram. Aí prendemos. Aí prendemos. Quando nós fomos a geral na casa, só tinha os petrechos, né? De produção. Entendi. Pela 63, 68, 76. Aquelas coisas ali. Prensa, bacia, fita, balança de precisão, né? E aí chamamos a equipe do Mato Grosso. O pessoal veio rapidinho. João, não deu nem pra fazer a perícia inicial, aqueles resquícios pra ter convicção, né? Aquele laudo preliminar. Aquele laudo preliminar. Aí pingamos lá, aquele que a gente tudo empolgado, tinha uns produtos... Os reagentes. Os reagentes que o Deia mandava, era um kit do Deia, né? A gente ficava tudo, né? Tava com aquele... Sim, sai. Antigamente, como é que abre? É, era assim mesmo. Aí, quando chegaram os kits do Deia, a gente quebrava assim, né? Não era um vidrinho que a gente quebrava. Cara, não tinha elemento pra fazer nem a reação. Eu acho que eles tinham lavado mesmo. Aí a gente falou, bom, então, mas vamos levar pra superintendência. Aí pegamos a balança, aí passou o dia inteiro lá dentro da casa lá dos caras. Aí levamos aquela balança de... A balança de precisão, aquela prensa pesada, né? As bacias, aquele materialzinho lá, né? E foi pro... Tomara que o perito... Então, olha só, vai vendo aí. Um andar de prisão expedido por um cópia de um rádio. Tinha tudo pra dar errado, né, irmão? Ia encaixar o cara num flagrante. Já tinha rolado. Já tinha rolado. E que o material não teve laudo com nada, nem é, gente. Rapaz, a gente tá se afundando, hein? Onde é que isso vai parar? Eu tô dando uma parte, né, meu irmão? Rapaz, nós vamos parar lá no Melechete. Caramba! Aí pegamos o cara e apertamos, né? Tamos dando uma dura lá. E esse cara, ele... Bom, aí pra terminar, né? Pra não perder o fio da miada aqui. E aí, pra piorar, né? As coisas. Aí levamos preso. E na hora de fazer o depoimento lá do alto de prisão em flagrante, eu me inseri no flagrante. Eu me inseri nos documentos. Porque os próprios delegados lá da ECR falaram, rapaz, tu é louco? Como é que tu vai cumprir um mandato de prisão baseado num documento desse? Aí eu, eita... Com razão, né? Mas aí eu ligava, pô... Eu era o delegado precioso, né? Era qualquer um que tava... Era qualquer um, pô. Mas aí eu já falei, nossa, nós só vamos ser empurrados, né? Da carroça, já, já. E aí, cara, eu tive um lampejo, assim, eu me coloquei pro próprio delegado acreditar. Eu falei, ó, eu tava numa campana, já há três dias seguindo, tal, tal. E comecei a criar uma história, né? Aí ele falou assim, ó, ele carregou por volta de 200 quilos de cocaína no caminhão e etc. E era uma escânia branca. Aí o delegado, acreditando, colocou no termo de declaração do policial ali, do condutor do flagrante, né? Aí ele colocou, e eu falei, e agora, né? Tá afundando cada vez mais. Esse troço não vai dar certo. Tá indo pro papel, meu Deus. Aí o parente, né? E o Robson falaram, Muniz, né? E eu me coloquei. Aí que o APF... Você já prescreveu, né, galera? É, isso aí já foi pessoal, pelo amor. Aí ele falou assim, que o APF Muniz em vigilância, o delegado acreditou, né? Na versão, pô, que o APF Muniz na vigilância, tal, no dia tal, em contato... Visual. Visual, né? Presencialmente, em loco, presenciou o carregamento, de aproximadamente quanto a gente? Eu acho que, creio que uns 200 quilos, 200 quilos, de uma substância parecida com cocaína. Que foi no padrão da polícia, né? Nada, mas o delegado foi. Aí eu falei assim, cara, o que que eu tô arrumando pra mim? E aí o delegado precioso ligou, parabéns, muito bem, depois vamos tratar de fazer a remoção desse preso aqui pra São Paulo e nós vamos enfiar ele aqui no flagrante aqui. Aí, só que não foi. Ele ficou lá, preso em Cuiabá, né? E aí... Desculpa. E aí, eu falei assim, cara, não vou pedir pro juiz, nosso protetor todo, né? Pra que prorrogassem a interceptação e fiquei ouvindo aquilo ali, tomando conta dos viúdos. De repente, cara, o advogado, ele liga pra um dos alvos que tava ainda interceptado, né? E começou a falar, olha só, esse policial aqui, esse cara tá ferrado. Que absurdo! Não foi nada disso. Ele falou que foi no trevo. Não foi no trevo, foi lá na chácara. Aí eu... Começou a dar fita. Começou a dar fita. João, aí eu... Anotando, foi na chácara. E olha só, esse cara aqui é um idiota. Tudo errado, tudo errado. Nós vamos derrubar isso fácil. Esse cara... Ele falou que foi uma 11.13. Pergunta aí pro fulano de tal. Ele... Não, não, não. Eu já falei com ele. Não foi uma Scania 11.13, não. Foi uma Scania vermelha. Aí, opa! Scania vermelha. Cara, eu anotei uns seis pontos assim, que não tinha no termo de declaração lá, do flagrante. E aí, pronto. Botei na carteira. Olha só, cara. As coisas começaram a reverter aí, né? Eu falei, opa! Então, eu já posso dizer que eu tava lá. E aí, o segundo fato. Esse... Quem estava na comarca, era uma juíza que eu lembro o nome dela, que ela tinha o mesmo nome da minha mãe. E aí, ela tinha um filho que tinha problemas de saúde, e ela ia pedir uma licença pra ir pra Cuiabá, pra fazer tratamento do filho, né? Eles chamaram um outro juiz, que tava no arrego. E aí, ele falou, não, combinaram tudo, que assim que ela pedisse licença pra ir pra Cuiabá, ele ia assumir a vara, né? E eles já combinando lá com o traficante, com os advogados dele, né? Pra dar fuga pra esse traficante. Aí, eu falei, nossa, cara, e aí? Aí, nós falamos... Isso, tudo caindo no áudio, né? Tudo caindo. Aí, eu falei, opa, tá ficando... Aí, nós corremos pro coordenador policial na época, né? E ele era... Ele tinha um acesso muito... Todos nós tínhamos, né? Mas ele, principalmente, assim, com a juíza de Várzea Grande, que era uma guerreira. Era aquela, assim, cara, que juíza. A doutora Maria Otídez. Hoje, o filho dela é delegado da Polícia Federal. Legal. E eu conheci ele... Garoto, naquela época. Garoto. Cara, a doutora Maria Otídez era uma coisa assim, sabe? O pessoal chamava ela de padroeira. Andava com o santinho dela dentro da carteira de polícia. Aí, quando as coisas começavam a dar errado, abria a carteira e começava a rezar pra doutora Maria Otídez. Falar, doutora Maria Otídez, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí, o pessoal achava... Ela tinha um... Era tipo uma... Cara, que juíza, viu? Pô, se ela... Quem sabe que não chegue na mão dela, porque o filho é delegado. Hoje em dia, de repente, vai nos atos. E não era só com a Polícia Federal, não. Ela era juíza da Várzea Grande. E era com todas as polícias. Cara, ela... É aquela história, João. Não arredondava, não fazia nada errado. Ela era justa ali. Ela era justa, mas ela não tinha... Obrigado. Ela não tinha... Não colocava dificuldade pra atuação policial. Entendi. Não tinha preconceito com a polícia. Não tinha preconceito e não fazia nada de errado. Mas, assim, se precisasse da ajuda dela pra... Não é distorcer, não é fazer nada disso ilegalmente, mas, assim, ela sempre estava disposta... Ela estava disposta a ouvir, né? A ouvir e a entender a situação como um todo, né? Aham. Entendi. Ela era... Nossa. Tanto é que ela foi homenageada... Foi uma das primeiras juízas lá do Mato Grosso. Foi homenageada na academia. O pessoal da DRE tinha, né? Aham. Então, era esse juiz que autorizava, era o doutor Mária Thier, que infelizmente faleceu, né? E a doutora Maria Otides, eram os nossos anjos da guarda lá, né? Que bom. Aí, bom, então, voltando aqui, rapidinho. Aí o delegado pegou e falou com a doutora Maria Otides, ela falou, nossa, essa... Eu conheço essa juíza lá dessa cidade e vou ligar pra ela aqui agora. Cara, quando a juíza soube daquilo, João, ela ficou indignada. Ela falou, putz, caramba, não, esse negócio não vai ficar, não. Aí ela cancelou o tratamento do filho e não saiu da comarca. E aí, quando chegou a época de a gente levar de Cuiabá pra lá pra gente fazer a... Fazer o... Prestar depoimento junto ao juízo, aqueles primeiros depoimentos, né? Foi questão de dias, assim, demorou acho que nem duas semanas. Cara, a juíza, quando nós chegamos lá, cara, a juíza... Porque você sabe que quando você vai depor no judiciário, daqui a pouco, se você bobear, você sai de lá escorraçado, né? As coisas mudam. Aí lá vem o advogado, cheio de pompa, veio de São Paulo, né? E crente que ia me derrubar, né? Sabe de nada, inocente. E eu lá, tranquilo, tranquilo não, né? Assim, aí ele, bom, aí falou, falou os procedimentos legais, abertura da audiência, tal, tal, tal. Aí ela, excelência, eu gostaria de fazer uma pergunta pra esse policial aí. Se ele, ele depois fez o depoimento aqui, de que ele presenciou o flagrante, a juíza. Se eu presenciar, eu presenciei. Aí ele, excelência, onde foi esse flagrante? E eu tinha falado que tinha sido no trevo, né? Foi no sítio, tal, aí o delegado, o advogado. Aí ele, eu gostaria de perguntar a cor do caminhão. Aí eu disse lá, no termo daquela edição, estava branco. Aí eu coloquei, era uma Scania vermelha. Aí ele, cara, o cara começou a suar frio, aí ele tirou a gravata, aí começou a ficar mal. Aí ele, bom, então tá bom, vamos pra outra linha, né? Eu gostaria de saber se o, poxa, eles arrecadaram aqui os petrichos de objetos pro tráfico, tal, colocaram balança. Essa balança o meu cliente usava pra pesar carne. Então eu gostaria de saber o que o policial tem a ver, a juíza já não vê, né? O senhor já foi açougueiro alguma vez? O senhor sabe? Aí pergunta indeferida, indefiro. Aí ele, poxa, mas essa prensa aí é usada, muito usada na... Pra fazer rapadura, pô. Pra fazer rapadura. Esse tacho aí era pra fazer rapadura. Aí ele, essa prensa aí é pra tirar pino de esteira de trator. Ele, o senhor já, por acaso, já trabalhou em alguma... Falando pra mim, a juíza, né? Por favor, o senhor já trabalhou, o senhor tem conhecimento, o senhor já trabalhou em alguma oficina mecânica? Não, então tá indeferida a pergunta. Cara, a juíza tava no veneno. O cara pegou 14 anos. É, porque ela já foi, né, poxa, sabendo que os caras iam armar pra cima, né? Ela já tava... Tudo que o advogado perguntava, ela não, não, não. Ela dava cara de espinafrada no advogado. Cara, nós saímos de lá em êxtase, né? E o cara pegou 14 anos. Saímos de gigante. O cara pegou 14 anos. Aí, essa é a parte que tem a ver com o Julião, né? Porque esse alvo, esse cara, ele puxou pena lá no Carandiru com o Abidiel Rabelo. E aí, quando ele fugiu e quando ele voltou pra Mato Grosso e fez uma carga pra ajudar na fuga do Abidiel, lá do Carandiru. Os caras estão todos... Todos eles... Então, ele foi um dos primeiros a conseguir fugir, né? Lá do presídio famoso, Carandiru, de São Paulo. E a primeira movimentação que ele fez, ele caiu de novo. Legal. Legal se eu tô dispensando de contar a real que acontecia naquela época, né, cara? Hoje em dia, não vejo como uma coisa dessa poderia acontecer. Não tem como, né? Mas, naquela época, até pela dificuldade de reunir provas também, ali era impossível. Pois é. E era assim... Não estou justificando, não, mas era a realidade, era o que acontecia, né? Era o que acontecia. E assim, por exemplo, eu mencionei aqui a doutora Maria Lutis e o doutor Tomás, eles não faziam nada de legal, não, não. Não era nada de... Não se trata disso, não. Não tinha flagrante forjado, flagrante preparado, não tinha nada disso, nada, nada. O próprio delegado lá acreditou que você que assumiu a bronca toda sozinho mesmo, né? Pois é. Eu me coloquei dentro da situação, né? Então, mas assim, eu digo que o único papel dela foi se revoltar com aquela manobra, né? Mas ela também, nós não falamos, olha, a gente, isso aqui... Não, Deus o lhe me guarde, né? Pelo amor de Deus, né? Nós não falamos nada, assim, em relação, ó, aqui, esse flagrante aqui que caiu lá, não sei o que, foi feito com um tele... Isso deu uma arredondadinha, não nada. Não, arredondar nada, não. Então, nós só avisamos a ela que a gente tinha constatado que ia ter uma manobra entre os dois juízes para dar fuga para o traficante, né? Aí ela também, a gente, claro, tem os assuntos de polícia, né? Mas em operação nenhuma, nenhum dos dois faziam nada de errado, não mexia pauzinho, não desconfigurava nada. Eu estou dando um exemplo, assim, que o problema era meu, né? Era nosso. Assumiu a bronca sozinha. Assumiu a bronca sozinha. Mas teve uma passagem ali que a gente precisava avisar, né? O pessoal do judiciário, né? E foi assim, mas eles não tinham conhecimento dessa marmota que a gente fez, né? Não, e aí é legal, assim... Não, não, Deus o lhe guarde, né? Isso faz parte, tem uma certa estratégia da própria investigação também, né? Uma estratégia da investigação. Eu já passei de operações que, assim, não, vamos prender fulano de tal. Tem elementos para prender ele, mas não é interessante para a operação como um todo. Mas naquele momento é interessante porque quando você prende um cara, você provoca que os outros conversem entre si e às vezes você está precisando levantar uma coisa que está parada. A gente chama de chutar o balai, né? Que é dar uma agitada no negócio, exatamente. Então tem toda uma tática de investigação que os antigos estão jogando xadrez ali. A gente quer ouvir, a gente não entende muito bem no início, mas... Não, e assim, a confiança da doutora Marietti, da Eurotides e do doutor Marietti também era cega, mas a gente nunca abusou e não rompia nada, nunca fazia... Mas eu digo assim, que nessa história toda teve esse momento ali que a gente teve que colar, que ela teve que auxiliar ali avisando a juíza que ia ter... Agora o resto da história ela não conhecia, não. Deus o livre! Senão ela ia para cima de você! Senão eu ia para... E ela era brava, meu Deus! Porra, caramba, ela era brava para caralho! Agora depois... Esse perfil, assim, a meu ver, de profissional até é uma pessoa idealista mesmo, né? Idealista! Como vocês dizem, ela sabe que ela não ia resolver o problema do Brasil, mas ela fazia parte dela bem feita. Ela fazia parte, ela lutava a favor. Exato. Mas ela não... Jamais, assim, a gente ia usar o juiz para... Não, não era, não se tratava disso. Era, assim, para trazer as coisas, assim, para a gente poder chegar lá nos finalmentes, né? E manter a prisão lá do... Legal. Mais nada de errado, né? Pô, que história, diga lá. Aí, olha só, agora vamos para a parte do Pinelli, né? E aí, sabendo que esse traficante estava em Cuiabá, no dia do flagrante, eu peguei a carteira dele, ele estava lá, algemado. Aí eu peguei a carteira dele, na frente dele, e comecei a abrir. Aí eu, ó, conta o dinheiro, porque é aquela coisa de prática que a gente da polícia fazia, né? Conta aí quanto que você tem aqui, conta o teu dinheiro aí, aí vai, aprende direitinho para não ter confusão, né? Aí tinha um protocolo do Instituto Nacional de Identificação, do Instituto de Identificação do Estado do Mato Grosso. Um protocolo, né? Dobrado, bem dobradinho, assim. E aí, quando eu peguei e abri o protocolo, ele deu uma olhadinha de rabo de olho, assim, eu vi... Opa! Ele viu que ele deu uma... Aí eu peguei, né? E dobrei e coloquei. Só que lá na superintendência, eu tirei xerox, dobrei, coloquei no mesmo lugar e coloquei na carteira dele no mesmo lugar. Era um papelzinho. Olha o tino do antigão, cara. Ele percebeu que tinha coisa... Estou incômodo do cara, né? Ele deu uma rateada, assim, sabe? Pois é, então. Aí, quando eu olhei na carteira dele, eu peguei aquele protocolo e ele deu uma titubeada, né? Aquilo que você tudo já falou, que você é conhecedor, né? Aí, chegamos lá. Cheguei lá na superintendência, tirei a cópia desse protocolo, bem pequenininho, né? Coloquei do mesmo jeitinho na carteira dele, pra ele não desconfiar e pedi pro pessoal do Instituto de Identificação, lá do Mato Grosso, né? De Cuiabá, pra entregar o espelho. A gente chamava de espelho, mas era a cópia do formulário, assim, onde a pessoa fazia o RG. Aí, tinha o nome, os dados, a foto, né? Aí, assim, uns dois dias depois, chega um policial lá da Civil e foi me entregar no envelope. E, cara, aí eu dei um mole, eu peguei e abriu o envelope. Na frente dele. Na frente de um policial antigão lá, pateta todo. Um cara totalmente sem noção. Aí, quando eu puxei, veio logo a foto e o espelho era ampliado, né? Aí, veio a foto assim, ele... Eita, esse cara é o Abidiel Rabelo. Aí, eu enfiei o documento de volta no envelope, falei, não é não. E ele, é sim, seu bisonho. Deixa de ser, Muniz, porra, você sempre com essa mania. Ô, cara, enrolado, rapaz. Olha só, Muniz, eu já, pô, não aguenta esses novos. Aí, eu, não é, rapaz. E o cara da Civil, né, ficou olhando, assim, gelado. Aí, eu, não é não, colega, não é não, não é não. Ele, é sim, é sim. Parece mesmo, mas não é não. Parece, mas não é não, rapaz. Isso é outra coisa lá. E ele, puta que pariu, é, tem que ensinar tudo pra essa Zerolândia aí. Esses meninos não sabem nem identificar. Olha aí, não tá ligado nas coisas, né, Novinho? Aí, eu, não é, colega, não é, não é, não é. E aí, eu falei, caramba, o... O cara que, a pessoa que ele ia tirar a identidade era o Abjal Ravelo. Entendi. Aí, eu falei assim, puxa vida, quando é que tava a data de entrega? Tinha lá a data de entrega do documento, tava próxima. Aí, nós montamos uma vigilância, né, o antigão lá, a Bestadão lá, né? O Sem Noção lá. Mas esse cara era famoso lá na SR, né? É. Sempre tem, a pessoa já sabe, a galera já conhece. A galera já conhece, né, cara? A galera já conhece. É, Casa Sobradada, ele falava Casa Assombrada. Ele, uma vez, ele lendo o jornal lá na delegacia, ele... Ah, não, não é possível. Olha aqui, que absurdo, só em Cuiabá mesmo. Por isso que esse lugar não vai pra frente. Vende-se Casa Assombrada. Aí, eu olhei lá e falei, pô, rapaz, é bem-desse Casa Sobradada. Ele era muito trapalhão. Qual é a diferença? Eu não tava atrapalhado isso, né? Ele era terrível, ele falava assim, tóxico, né? Eu falava assim, fulano, cara, pô, não é tóxico, é tóxico, né, cara? Pô, dá uma olhada e ele... Pega mal pra caramba, dá de tóxico. E tóxico é pra vocês que querem ser metido, exibido. Pode ser tóxico, tóxico, tanto faz. Importante entender. Importante entender. É, rapaz, é até falar besteira. Cara, esse cara era muito bizonho, cara. Aí, ele quase que estragou, né? E aí, nós montamos uma vigilância lá no dia da entrega, né? Sem o pessoal da civil, né? Saber que a gente tava no encalço, né? Aí, teve um policial que tirou, né? Ele foi e entrou lá no Instituto de Identificação. O Abdi Alrabelo. Era ele lá. Tava lá em Cuiabá. Aí, ele entrou, teve um policial que entrou com ele, né? Ele entrou dentro do carro e falou, e agora, cara, como é que a gente vai fazer, né, pô? Aí... Você tinha mandado em aberto? Não, tinha. Ah, tá. Tinha, tinha, tinha um mandado de prisão em aberto. Aham. Aí, olha só, pra fazer... Pra fazer justiça. Era Jabes Alrabelo e Abdi Alrabelo. Eu não sei quem era o deputado, mas o irmão foi preso e o deputado tava... Foi pro flagrante porque parece que ele era o chefe de toda a quadrilha ali, né? Entendi. Então, agora, pra fazer justiça mesmo, eu não sei se era o Jabes Alrabelo ou se era o Abdi Alrabelo. Entendi. Que a gente tava... Eram os irmãos. Mas o que tinha sido preso era que a gente tava seguindo. Eu não sei se era o Jabes ou o Abdi Alrabelo, não lembro. Aí, ele... Mas, ao final, os dois foram condenados. Foram, foram. Ele teve o mandato cassado. Foi uma... Foi uma... Na época, o deputado, o que era deputado, foi cassado aqui, saiu no Jornal Nacional. Tinha reportagem quase que diariamente explicando o caso. Ah, eu, da 93, você falou, tava com 12 anos. Eu não conseguia ter essa compreensão. Aí, ele pegou e foi pra... Entrou dentro de uma viatura e caiu na estrada e a gente atrás. Só que, lá na Chapada, ele deu a volta em duas saídas da cidade. Uma que passa pelo Portão do Inferno, na Chapada, né? E a outra, a normal, que passa pela PRF. E ali é a mais difícil. Porque a PRF ali, né? Sempre muito atuante, sempre ligada. Tinha muita conexão com a Polícia Federal. E aí, era só bater um fio, o pessoal da PRF... Ixi, tá muito flagrante assim. Tinha muito pessoal da PRF que ajudava. E os caras eram muito bons de serviço mesmo. Caiu na rodovia, era com eles. Dificilmente escapava. É, a galera que não... Eles eram nota 10. Não conhece, né? Tem muito contato entre as polícias, né? Especialmente a polícia ostensiva, né? Porque, às vezes, é tão rápido o negócio que não dá nem tempo da gente ir. Não dá. Liga pro fulano lá que a gente já conhece da PM e... Pra pegar lá, pra tá pagando. Aí, o cara vai lá e pega, né? E, João, era assim, incrível. Que o pessoal de tanto... Sabiam de tudo, a hora. Eles já calculavam de cabeça. Ele veio com que carro? Ah, então ele vai passar aqui as tantas horas. Aí, ah, se ele vai parar em tal lugar, é impressionante, né? O pessoal da estrada, né? Conhece, né? Ah, tem uma parada. Pode ser que ele pare ali. Se ele parar, demora tantas horas. Se ele não para, se ele passar direto... Tem umas primas que ficam ali do lado. Geralmente os caras param ali. É. E o pessoal da PRF é muito operacional mesmo, assim, pra... Cara, caiu na estrada, né? Eu já cansei de contar com todos nós, né? Cansar de trabalhar com o pessoal da PRF. Eles são nota 10. Uma parada que me chamou bem a atenção da PRF, né? Ao menos naquela época, né? Eu não sei agora. Mas é bem rústico, assim mesmo, sabe? Pra serviço. Não tem tempo ruim, não. Não tem tempo ruim. Os caras são guerreiros, feitos no aço. Vira a noite, fica na estrada, chove. Uma coisa que eu tentei até trazer pra mim, dentro da Polícia Federal, que a gente trabalha muito dentro de escritório, é um serviço diferente, né? E a galera ali na rua é sol mesmo. Chuva, suor, colete, aquela coisa toda e tal. Nossa, e os caras são... E eles manjam mesmo. Pô, impressionante. Ele para um caminhão daquele, separando uma barreira, né? E o cara olhar, 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 e bater visão de raio-x e falar, ó, aqui tem, aqui não tem. Ficar confrontando com documento, com rota, né? Não, essa carga aqui passa por tal lugar. Aqui não passa, não. Identificação veicular também. O cara olha o número do vidro, olha não sei o que, e já fala, não, não está errado. O ano do vidro já não é o ano do negócio. Já começa... Impressionante. É. Quando eu estava... Só para ver um pouquinho. Interessante. Quando eu estava na abordagem, lá na academia, né? Nós fizemos vários contatos com a PRF para que eles levassem a expertise deles. Em questão de abordar caminhão, fazer vistoria. Porque eles têm muito macete. Não, muito. Eu lembro que eu não vim na PRF, a gente teve uma operação, eu e em Porto Velho, né? Aí teve uma operação em... Mato Grosso do Sul mesmo. Eu fiquei em Três Lagoas. Era uma operação lá no Dia dos Pais e tal. E aí a gente, cara, trabalhou com os antigões de lá mesmo, né? Madrugada e tal. Cara, era aula de identificação veicular esse caminhão. O cara parava, olhava, ó, aqui já está errado. Porque isso aqui é de um ano, esse número aqui já é de outro. Aí ele começa a perguntar para o cara. Você não consegue nem identificar onde o cara está vindo. Não, o cara já começa... Não, o pessoal da PRF. E assim, eles são... Eles são uma tropa mesmo, assim, de linha de frente mesmo. Os caras são tudo guerreirão. Porra, honra e glória, hein? Aquela minha época foi muito boa. A PRF. Aprendi muito ali, cara. E sempre pronto a colaborar, né? Tinha uns policiais ali da PRF ali. Os caras chocam a bola. Muito legal. Aí eles deram a volta, né? Voltando aqui ao caso, né? Da fuga lá do... Do Abidiel, né? Já fazendo... Reafirmando. Não sei se era o Abidiel ou se era o... De algum dos Rabelos lá. Dos Rabelos lá, né? Ele passou pelo Portão de Inferno para evitar a barreira da PRF. Que para passar ali mesmo, era... Tinha que... Todo mundo evitava, né? Até nós. Até a gente. Falar, meu carro tacou... Vamos passar por aqui. Porque ele não tinha... Não aliviava para nada, não. Eu lembro, cara. Eu estava lá. Quando a gente ia passear, né? Ah, eu estou de fome. Pô, não vamos passar pela PRF, não. Esse cara... Liga, cai. Eu estava vendo um conteúdo... Acho que até no Instagram. Tem um cara que ele é policial militar. Acho que é aqui de Goiás. E ele é comediante. Não sei o nome dele. Não vou lembrar. Se eu lembrasse, eu falaria aqui. E ele faz stand-up combat e tal. É muito engraçado, né? Aí o cara estava falando assim... Rapaz, esses caras da Rotan são sinistros, né? Quem nunca passou para o Rotanzeiro é fogo. É. Pô, até a gente que é polícia lá tremendo. Uma vez eu parei na Blitz. Pô, dá um medo. Aí a morte chegou. Aí o cara falou... Me deixou, eu sou colega e tal. Aí veio um antigão lá de dentro com uma bonha. Aí você falou assim... Tem certeza que você é colega? Aí ele... Rapaz, até eu fiquei na dúvida. Será que eu sou colega mesmo? Será que eu sou polícia mesmo, meu Deus do céu? Até a gente evita, meu irmão. Pois é. Pô, eu já tomei cana da Rota de São Paulo. Dele, dele, dele. Some daqui. Pô, eu e um delegado. Puts. Caramba, os caras são... Os caras que é grosso. Não tem, não tem acordo não. Os caras são caras que é grosso mesmo. A PRF também, cara, ali tinha uns cabos ali. Mandar abraço até para o Derrite, meu irmão Derrite. O Derrite, né? Caramba, ele está fazendo um trabalho excelente aí no Congresso, né? É, acho que ele está vindo para deputado federal para São Paulo de novo, né? A gente fez o mesmo curso de choque em 2009. É mesmo? Ele novinho, eu novinho, tinha que baixar no corte, a gente se conheceu lá, foi muito legal. É, eu gosto dele dele. E aí, então, ele saiu, mas assim, quando passou na cidade da Chapada, estava tendo o festival de inverno. Aí nós perdemos o alvo ali. Entendi. Ele deu uma cidade lotada, né? É aquela cidade da... Chapada é uma cidade turística, muito bonita, ela é mais pequena, né? E aí a rodovia passa praticamente dentro da cidade. Aquela confusão ali, aquela coisa toda. Perdemos. Não fizemos a vigilância nem 80 quilômetros, né? E aí, dali para frente... Aí lá nos... Não vou dizer assim o lápis temporal, não, mas assim, acho que um mês depois, né? Chegou uma mensagem do escritório do Pinelli, que eles estavam... O Pinelli conta essa história, que ele prendeu pela segunda vez esse rabelo. E aí nós pegamos e prendeu, porque nós pegamos o documento que ele usava, com o nome falso. Ele estava usando... Ele pegou a identidade com o nome falso. E entregamos lá para o escritório de Campo Grande. Ah, então aquela identidade lá, que o protocolo, não era no nome dele, era só a foto, eles identificaram pela foto, era outro nome. Era outro nome. Entendi, entendi. Tinha lá outro nome, outros dados eram uma identidade fria, falsa. Entendi. E aí ele estava lá em Campo Grande, e nós enviamos lá para o... E aí aparece o Pinelli. Porque o Mala deu uma pescoçada no protocolo. E aí aparece o Pinelli na televisão de novo. Ô, cara de sorte, hein? O Pinelli é... Aí o Pinelli lá efetua na prisão, a gente, poxa vida, Pinelli, fala que o escritório do Mato Grosso teve participação. Eu conto essa história para ele, e ele, ah, aquele jeitão dele, né? Ele, ah, poxa vida, não, eu lembro daquele, lembro de tudo, né? Tem uma memória fenomenal. Não, eu lembro de tudo, só que eu lembro que as coisas já chegaram para a gente já pronto. É, porque fomos nós. A gente que aprontou, né? Ah, é. Você chegou a ler o livro dele? Não, li. Cara, é muito bom. Eu vi quando ele estava... Não estou fazendo perfil aqui, forçando a barra, não. Muito bom mesmo, Agente 114. Quando ele tinha um jornalista que estava fazendo a biografia dele. Eu lembro disso. Eu lembro quando eles estavam andando juntos, ele ia lá, não sei, ele pré-conversava, mas aí quando saiu o livro eu fiquei feliz. Eu lembro até, posso até falar besteira, mas o que eu me lembro, que eu tinha ido na casa dele para convidá-lo para vir aqui e tal, né? Aí pegou um livro lá, assinou para mim, a gente ficou conversando um pouco lá, ele gosta de conversar, é. Aí falou, poxa, eu tive um jornalista e tal, que já tinha escrito um livro e ele falou o nome lá dos livros e tal, me mostrou e tal. Aí eu pensei assim, falei, pô cara, por que eu não escrevo, né? Pois, né? Eu estou dizendo tudo certinho. O dele é Rota Caipira, não é? Não, é Agente 114. Ah, mas antes não teve o Rota Caipira? Não sei dizer, eu acho até que ele estava escrevendo outro, não tenho certeza agora. A gente, aqui é a matrícula dele, né? É, a matrícula dele, 114. Mas assim, muito bem escrito, muito legal, cara. E o Pinedi, ele fala daquele jeito, né? Aí eu falo, pô Pinedi, foi tu que escreveu esse livro mesmo? O livro está bom pra cacete, meu irmão. Acho que ele falou, eu adoro escrever, eu leio muito, eu leio muito. Pô, é muito bom, cara. É muito bom mesmo o livro, muito legal. É aquele jeitão que ele parece um caipirão, né? Ele fala, não, eu leio muito o Chagó, é muito bom. Pô, que bom, cara. Eu gostei muito mesmo do livro. Ele é uma lenda, né? Porra, fantástico. Ele é muito... Tem muita história, né, cara? Tem muita história. E como eu falei, não é mentira, não. Não, 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 não. E aí teve essa operação, né? Que eu te contiquei pra caramba, mas teve um monte de coisa bacana. Mas pra você ver, né, João, como você elencou na entrevista passada ali, mencionou, né? Outra época, outra situação, outros recursos, Outra história, outro momento. Então, a gente não... Se você ficar falando algumas coisas hoje, assim, parece que são distorções, parece que é exagero, mas não é. Exato. As coisas é... A tocada era essa mesmo. Era muito barro na bota mesmo, andar, ir pra campo. A interceptação era um elemento. Não tinha Google Earth, né? Não dava pra... Não tinha Street View, Street View. Street View. Vamos fazer um Street View. Tinha que ir lá, mas vamos olhar mesmo. Tinha que ir lá. Então, assim, a história... Foram vários flagrantes, assim, várias operações, né? Que a gente... Que a gente conseguia ter êxito, né? E contando com a ajuda de policiais, pessoal PRF, nunca... Dificilmente você viu uma operação, assim, que não tinha ajuda das outras... Polícia Militar ajudava muito. Polícia Militar do Mato Grosso tinha um pessoal muito bacana lá. Até hoje, quando eu voltei lá pro Mato Grosso, o Potência, e a equipe dele era um sargento da P2 lá, também ajudava muito a gente. Legal. Um abraço pro pessoal da P2, do estado de Mato Grosso. Era a equipe do Potência. Que eu lembro o Potência, porque era um apelido, assim, fácil de guardar. Mas tinham... Tinha vários colegas lá que ajudaram a gente. Cara, tô tentando aqui lembrar do nome deles. Ah, agora vou cometer esse deslize, né? Mas todos eles a gente... É, achei legal você falar esse lance, né? Da gente contemporizar as histórias. Porque, assim, eu acho que isso é que é sabedoria. É a gente aprender uma coisa que era feita antes, a gente conseguir entender aquele contexto, entender o contexto que nós vivemos e entender como que a gente pode tirar lições daquilo ali no dia de hoje, né? Em vez de ficar errado... Pois é, e é uma evolução, né, Javis? Assim, poxa, a tecnologia. Mas, assim, acho que o essencial de tudo ainda é o ser humano. Com certeza, né? 100%. É o pessoal se dedicar, né? E o que eu acho, assim, interessante na polícia, que eu, assim, não é fazer uma crítica, né? Mas é uma... Talvez, assim, é uma crítica, né? Mas, assim, não é uma crítica destrutiva, né? Quando eu falei pra você que o DPF abandonou a inteligência clássica, né? Aquela de relatar tudo, fazer os links com questões ideológicas, né? E partiu com a nova doutrina, né? Partiu pra nova, pra inteligência policial. Foi necessário. Porque a inteligência policial, ela é mais dinâmica, né? Tem que ser mais rápida. Mas não podia ter abandonado, porque você vê que o tráfico, o crime, né? Ele fica rodando e se ele nunca termina, então, uma operação que você faz hoje aqui, se ela estiver bem registrada, ela vai te servir de suporte pra daqui a 15, 20 anos. E eu acho que é isso que o DPF perdeu um pouco. Com certeza. Porque é o que o americano não faz e o que os militares também não fazem. Eles vão colecionando. Todos os fatos fazendo aquela inteligência clássica pra longo tempo, né? Legal. E não... O DPF acho que se apegou muito nessa coisa do imediatismo, né? Você dificilmente vê agora a equipe fazendo relatório... Criando inteligência pro futuro, né? Criando inteligência pro futuro, criando banco de dados, né? O banco de dados é tipo consulta, né? Então, você consulta rápido, ah, não tem... Mas e aquele colega que trabalhou naquela operação lá de 1900 e lá vai bolinha, que tem a ver com essa situação aqui atual? Eu acho legal você falar desse lance da tecnologia e tudo, dos meios de investigação e tal. Então, assim, eu tô na internet ali, né? E pelo fato de eu ser um entusiasta da atividade policial, de eu ter assistido policial e tudo, aí muita gente acha, assim, que eu acho que tudo pra polícia vale, tá tudo bom. Quanto mais pra polícia, quanto mais atribuições, melhor, assim. Eu não acho que seja necessariamente isso, né? A polícia, se a gente parar pra pensar, ela, quando hipermusculada ali, hipertrofiada, ela vai cercear liberdades, né? Uma abordagem que a gente sofre na rua é um cerceamento de liberdade, né? Eu tô dando com a minha família, eu não quero ser abordada o tempo todo. Mas eu também não quero, né? Pô, tá uma bagunça aí, que se dane. Então, a gente tem que achar uma medida certa. Tem que achar uma medida certa. Inclusive no uso da tecnologia pra atividade policial. Então, assim, eu sou um cara que eu faço, assim, um juízo muito crítico, assim, das tecnologias atuais, por exemplo, reconhecimento facial, tudo isso, sabe? Porque, assim, cara, eu não acho, assim, que seja legal todo mundo andar na rua e ser escaneado por uma câmera num poste e uma central de inteligência e saber tudo da tua vida, sabe? Eu não acho que isso seja razoável. Eu também. Que isso se justifique pela segurança, sabe? Então, é legal você falar desse lance dessa evolução das tecnologias. Eu acho que tem que ter um limite, sabe? Tudo tem que ter um limite. E você sabe aonde que tá o limite pra nós. Eu quero dizer que você tem que entender a questão social da nossa nação. Você tem que entender o que é, o que deu certo. Às vezes eu fico, assim, bem impressionado com esses colegas que vêm. Ah, mas lá nos Estados Unidos. Ah, o porte-arma dos Estados Unidos. Cara, eu sou totalmente a favor do porte-arma, mas com certeza. Mas não vamos copiar o modelo americano, o contexto social lá, civilizatório lá é outro. Então, essas questões, assim, aqui no Brasil, as coisas são muito fáceis de degringolar. Então, você tem que ir passo a passo naquela questão de dosar pressão, de solta, de liberta. É isso que você falou. Poxa, questão reconhecimento facial, ótimo. Mas será que... E por isso a legislação, né? Exato. O próprio uso de drone. Cara, eu tenho uma casa. Pô, qualquer um pode subir um drone na minha casa e ficar me olhando lá dentro. A polícia, como é que funciona isso, sabe? Ah, mas jamais é indigo. Pô, que tudo bem. Sempre tem um limite. Segurança e liberdade. Vai ser sempre uma escolha. Exatamente. A máxima segurança é liberdade zero pra todo mundo. E aí, no contexto social e com o passar do tempo, esse limite, às vezes, ele converge, às vezes, ele desvende. Exato, é um pêndulo, né? É um pêndulo. É um pêndulo. E aí você vai caminhando, mas você tem que ir graduando, graduando. Exato, exato. Por exemplo, eu acho que já existem, assim, robôs mesmo policiais. Você já viu isso, né? Cães robôs. Acho que até uma das fabricantes, aquela Boston Dynamics e tal. Pesquisa aí na internet. Então, assim, eu não acho que seja legal ser patrulhado por um robô. Às vezes, cara, tinha que ter um desse na polícia. Cara, eu acho que não. Sabe? Nada substitui o policial ser humano. Nada, nada, nada. A gente consegue se colocar no lugar do outro. A gente tem empatia. O robô não tem. Exatamente. Então, um algoritmo cumprindo a lei é diferente de um ser humano cumprindo a lei, né? A gente considera muitas outras coisas que um algoritmo não considera. Então, assim, não tem muito a ver com aqui, mas achei interessante trazer, porque é para a gente ir pensando nas coisas. Porque a gente vai... Polícia, 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 polícia. E quem está lá em cima que controla a polícia? Você vai saber quem está lá? A gente não tem esse negócio. Exatamente. Então, a gente tem que manter um limite de liberdade, né? Tem que manter. E esse limite aí é questão de muita discussão, né? Exato. É o tal do pêndulo que a gente conversou. Tem momentos históricos, né? Vai, vai, vai. E é assim mesmo. Então, a gente fica muito preocupado, né? Realmente falar dessas coisas, assim, que aconteceram naquela época. Como eu te falei, né? É a nossa... Você que é um jurisconsulto, né? Ah, quem sou eu? Hein, João? O pessoal acha que no dia da promulgação da Constituição, né? Pronto, resolveu tudo. Resolveu tudo e a partir dali... Exatamente. As coisas foram ao longo do tempo e foram se adequando paulatinamente. Não teve uma nova ordem que nasceu ali no dia 5 de outubro, né? Isso aí é só aquelas ideias iluministas. Isso. Que a gente pode, no estalar de dedos, mudar tudo e consertar tudo e começar do zero, tudo perfeito. Isso nunca vai acontecer, na minha opinião. Nunca vai acontecer. Então, as coisas foram aos poucos. Você vê que até 90, muitos procedimentos ainda eram anterior à Constituição. E a gente ainda continuava trabalhando ali daquela forma. Então, a própria Constituição, assim... Tem gente que... Ah, a Constituição é socialista. Eu acho que a Constituição é socialista demais. Mas ela trouxe coisas boas, é óbvio. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, também... Ah, a carta vai ficar falando da Constituição. Ah, os direitos assegurados e tal. Mas calma aí. Cada direito corresponde a um dever. Dever. Se alguém entendia de alguma coisa, outras pessoas têm um dever para assegurar aquele direito ali. Exato. Então, não é porque está escrito que é um direito que é necessariamente bom também. Então, tem que olhar com um equilíbrio tudo, né? Ficar com essas coisas, essas ideologias de ou tanto ao céu, ou tanto à terra, aquela coisa 8 ou 80. Acho que é uma análise muito boa. Você tem que olhar. Tem coisas boas na Constituição e tem coisas realmente ruins, assim. E quando você fala, parece que você está blasfemando, né? Ah, mas na Constituição, pô, o que está indo? Não é imutável, né? Exatamente. Tem algum... De acordo com a... Exceto as cláusulas pétreas, né? Exato. Que também tem como... Que é discutível também. Que é só discutível, né? Exatamente. Que tem como ser também... Mas só com uma nova ordem. Mas, assim, a questão da evolução da legislação, acho que a gente... O Brasil tinha que ser... Ter mais... Pessoas, assim, iguais a você, né? Que tem muita experiência policial e já está no judiciário. Para tentar, né? Equilibrar o pouco as coisas, né? Equilibrar, porque a luta é muito desigual. Poxa, você vê a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cara, brincadeira. Honra e glória aquilo ali. Meu Deus do céu. As polícias militares, né? De um modo geral, entre todas as polícias, né? É a que mais... O trabalho mais pesado... Nós nos convenhamos, né? Eu acho. A ponta da lança ali... A ponta da lança. As polícias militares, cara, tinha que ter muito mais respeito, né? Mas... Tem mazelas? Tem, cara. Onde não tem? Na igreja tem. Na polícia tem. Claro, claro, claro. No empresariado tem. Qualquer lugar tem. Exatamente. Aí, como diz o ditado, a igreja é santa e pecadora. É santa porque é de Deus, é pecadora porque é feita de homens. Onde tem um ser humano, vai ter miséria, vai ter problema. Então, aí, às vezes, o pessoal fica pegando naquela parte ruim ali, espizinhando, né? E esse lance que você falou assim, as pessoas com experiência e tal, eu acho isso importante também. Pois é. Mas eu acho que o que ferra com tudo é o olhar ideológico, sabe? Quando a gente, antes de analisar uma coisa, a gente vem contaminado com ideologias. Eu não digo uma ideologia específica. Qualquer ideologia, a gente já vai enviesado para um negócio ali e não consegue enxergar a realidade. A realidade, sabe? Sob a lente de qualquer ideologia, não vai corresponder à verdade, né? Então, buscar a verdade. A famosa palavra preconceito na excepção literária, literal da palavra. Preconceito, porque ela já vem com um conceito humano antes, né? E tem um livro que fala até sobre preconceito, que assim, o preconceito é até uma coisa boa, sabe? Porque ele vem... O que é o preconceito? É uma coisa que surge a partir de experiências passadas. Então, assim, quem aprende com a experiência tem um preconceito, porque ele já sabe que aquela situação normalmente se desenrola daquele jeito. Então, ele já vai preparado, porque isso é um empirismo, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você querer realmente, assim, julgar definitivamente uma coisa só com base nisso, né? Tem que deixar... Por isso que a gente fala, né? Das questões, assim, do judiciário na época, né? Poxa, e se não fosse a gente contar com o juiz naquela linha ali de auxiliar, de ser a favor da polícia, né? Como eu citei aqui alguns, né? E outros no Brasil inteiro, né? Então, era exatamente essa questão, assim, não colocava os preconceitos na frente. E é legal que você também é jurista, né? O Maurício é advogado. Estou advogando. Estou advogando. Tem muita essa coisa... Hoje em dia, tudo é o réu, né? Ah, o réu, ah, que é o princípio da presunção de inocência, coisas tudo. Mas, cara, se a presunção de inocência for levada também ao extremo, é melhor acabar com o processo penal, porque sempre vai haver a possibilidade de algum inocente ser condenado. Pois é. Então, é aquela relação de segurança e liberdade, né? Então, assim, a presunção de inocência é muito importante, deve ser assegurada sim, mas, como tudo na vida, também tem um limite. A gente não pode anular tudo, porque qualquer coisinha, qualquer formalidadezinha... Então, a ideologia, de novo, né? A bandidolatria, aquela coisa toda, então... Por aí vai. Mas, assim, eu acho que a tendência, o... Pô, Derrite, né? Você, que são pessoas formadoras de opinião, né? Cara, estamos começando aqui. É, pô, a gente tem... Com muita cautela, com muito medo, né? Você e o Derrite tem outros policiais, né? No Congresso. Poxa, nós temos dois... O Ramagem está vindo pelo Rio de Janeiro também, deputado federal. Eu não trabalhei com ele, mas todo mundo tem... Os dois colegas que estão lá, o Sanderson, que é deputado federal, e o Aloysio, estão na comissão de... Não, eu não conheço. Legal. São dois policiais federais que estão lá, né? E participam muito da Comissão de Segurança Pública. Teve agora esse pacote, agora, anticrime, né? E, pô, conseguiram aprovar algumas medidas que... Então, eu acho que, assim, a tendência, né? A gente ir caminhando, a pasta de formiga, né? É, aquela guerra, é uma batalha, né? Tudo é uma guerra. A política é uma guerra, não tem jeito. Aí, então, já para terminar, outra operação que esbarrou no Pinelli. O Pinelli está em todas, né? Como eu te falei. Eu estava lá em Tabatinga. Onipresente. Onipresente, pelo CDO. É um pouco longo, mas eu vou encurtar. Tabatinga, Tabatinga. Tabatinga, fronteira com Letícia. Aham. Aí, o que eu fico fazer? Taguatinga ou Tabatinga? Tabatinga, beleza. Tabatinga é fronteira seca ali com Letícia na Colômbia. Tabatinga é Amazonas, né? É na tríplice fronteira ali. A fronteira seca é Letícia, aí você pega um barco e você vai para o Peru. Para uma cidade chamada Bittencourt, que é fronteira com o Peru, né? E aí, ali tinha uma base da polícia famosa, né? Lá em Tabatinga, que ainda é delegacia, mas tinha uma base do CDO lá. E, infelizmente, eu fui para lá várias vezes participar de operação com outro delegado também, que tem que render homenagem ao Mauro Expósito, né? Ah, sim, sim, sim. Conheço de nome, não o conheço pessoalmente, mas... Tipo o John Wayne, né? É. É o senhor da guerra. O cara era... E tinha todo o controle daquela região lá. E ele que decidia onde iam ter base, né? Base cabeça do cachorro lá em Itencu, Moreira Franco. Um dia ele vai sentar aqui ainda. Pô, muito bom ele. Ele bem despojadão também, mas o cara guerreiro. Aí tinha... Já quase sentou aqui, mas não deu. Vale a pena, hein? A gente está trabalhando ele. Vale a pena. Aquilo lá é uma enciclopédia. Chama todo mundo de meu amor, né? Ô, meu amor, meu amor. Ele fala no deboche, velho. Aí tinha... Tem a delegacia, né? E tinha uma base do CDO que a gente trabalhava com os peruanos, cara. O João do Céu. A polícia peruana? Com a polícia peruana. Torre de Babel. Ninguém entendia nada. Que confusão aquela operação. E aí eles faziam muita interceptação ali de rádio, né? De fonia geral. Dos traficantes peruanos, colombianos também, né? Com a língua diferente, né? E a gente tentava ficar ali se equilibrando ali, né? Equilibrando os pratinhos, né? Tinha tudo girando. Girando. Aí quando eu olhava, estava caindo... Porque era um policial que ficava no posto. Mas o posto era do lado da delegacia. Então não tinha tanto problema, assim, de estrutura, né? Mas era só um policial. E não só eu fiquei sozinho lá. Outros também, né? Só que quando eu fui pra lá, eu fui em várias operações. Fui pra Base Anzol. Fiquei lá 45 dias na famosa Base Anzol, lá no Rio Solimão. Eu ouvi falar da Base Anzol. Nossa, que sofrimento, cara. Era o Catraz. No meio da floresta. Meu Deus. E a cozinheira fazia a mesma comida todo dia, João. Arroz, feijão e peixe. Arroz, feijão e peixe. Dona Marlene. Quem foi pra Base Anzol, tá lembra? Dona Marlene, pelo amor de Deus, saiu com arroz, feijão e peixe. 45 dias. Arroz, feijão e peixe. Quando for pra lá, leva um potezinho de ervas finas. Joga uma erva fina aí, Dona Marlene. Puts, caramba. E aí ficamos na Base Anzol, mas nessa oportunidade eu fui pelo CDO, lá pra base do CDO, lá em Tabatinga, né? E tinha recém acontecido aquele episódio lamentável que um colega surtou e matou dois colegas lá. É mesmo, não soube a mão, lembro disso não. Caramba. Tá nos anais da polícia aí, se eu não me engano. Pô, eu tô ficando ruim de memória guardar no Arlindo. Não lembro, matou dois colegas. Um colega surtou e passou lá dois dias aprontando, dando alteração lá. Ia na delegacia, brigava, ameaçava os colegas. Eu sei que no final o desfecho foi lamentável, foi muito triste. Ele matou dois colegas. Depois se matou alguma coisa assim? Não, foi preso, né? Eu não sei nem que fim teve esse... Isso é um mal que... Puts, foi muito triste. É um mal que acompanha a polícia, né? É, sempre tem um penaltiaco. É psicológico, é. Pô, e agora, né? Lamentável. Teve aquele caso do Rio de Janeiro também, né? Um colega... Matou um colega nosso antigo e aí depois você fica vendo as versões, cara. Caramba. Nada justifica. E o pessoal querendo, né? Deixa pra lá, né? Mas foi um episódio de covardia mesmo, né? E que o colega matou o outro. Inadmissível. E o colega entrou na frente pra proteger a namorada dele, né? Ah, foi? Foi. Eu tô lembrando esse caso específico, né? Pô, e hoje o cara tá aí na academia, né? Fazendo o curso de delegado. Você vê como é que são as coisas, né? Bom, então... Eu não tô lembrando exatamente, mas... É, não vamos entrar... Mais anzol, mais anzol. Mais anzol, mais anzol, é. Então, eu tinha... Teve esse episódio e eu fui logo em seguida. Inclusive, quando eu cheguei lá, o gol tava todo crivado de bala, né? De todo furado. Aí eu arrumei o golzinho. Pelo menos pra ficar andando ali. Porque Itabatinga não precisa de carro, né? Aham. Só chega lá de avião de bala. Nunca fui lá, mas... É, mas precisa ficar andando na cidade ali pra você... Vai pro aeroporto, vai fazer compra, vai fazer alguma coisa na cidade. Faz tudo a pé, pequenininho. É, não dava de moto, né? Só tinha uma moto pequenininha lá. Eu, polícia de moto, né? E todo mundo sabia que você era policial. Até o capacete já tava escrito. Feche. Teve um engraçadinho lá que... Ah, tô cansado de comprar capacete. Todo sombio capacete. Aí ele comprou um capacete e pintou lá. Polícia Federal. Não comprado. Agora eu não vou pegar lá. Você fazia um capacete com o emblema da Polícia Federal. Tem uns caras... Aí o outro lá, João, também comprou cone. E... Comprou cone e aquela cama de faquir, né? Pra tabatinga. Só anda, faz cone, só tem rio. É como ele fala que o cara vai e passa a pé, né? Porque não tem carro, pô. É, não tem nem carro. E vai pôr lá e todo mundo anda de barca. O cara comprou lá, mandou comprar um monte de cone. Putz, vai fazer barreira com cone aqui em tabatinga. Coisas da polícia, né? Bom, mas então, aí só deixando esse bate-papo informal que a gente vai, né? E aí tinha recém-acontecido. O ambiente estava carregadíssimo, né? Era muito triste. Todo mundo morava lá embaixo, né? E o chefe da delegacia eram dois policiais antigos que se revezavam. Era o Osterne e o outro que morreu afogado, infelizmente, né? Há uns anos atrás aí, que a gente chamava de onça velha, né? E eles eram os braços direitos do Mauro Espósito, né? E iam pra lá e ficavam três meses, se eu não me engano, né? Entendi. Ficavam três meses, voltava pra Manaus. Então, eram os colegas, cara. Todo mundo tinha que respeitar muito, porque o cara, pô, sacrificava a família, ficar três meses lá, né? Tabatinga é muito precário, né? Aham. Então, só conta com o exército, com a marinha, a polícia federal e o resto ali, o pau quebrando, né? Muita violência mesmo. E o tráfego todo, o dia inteiro, né? E aí, eu tentando fazer, né? Levantar, fazer cumprir as minhas obrigações lá do pessoal do CDO, junto com os peruanos, né? E aquela confusão toda lá de língua, né? E a gente, nossa senhora, e os caras fazendo relatório, né? Enfim, aquela coisa toda. Daí, até que chegou uma... O Osterne falou assim, Muniz, amanhã você vem pra cá, pula pra cá pra delegacia, que era só, né? Talvez, na mesma área lá, né? Vem pra cá, se apresenta de manhã cedinho, que a gente vai lá pra Benjamin Constant, cumprir uma andar de prisão. Aí, ô, Brasil, né? Doido pra entrar em ação, né? Já tava cansado lá de ver aqueles peruanos falando essas coisas sem nexo. Então, tu tá arrumando um problema, né, mano? Tô arrumando um problema. Aí, chegando, fui eu, o Bina, cara, aquele colega antigão da DR, aquele... Antigão não, ele é da minha turma, bem grandão. O Bina é outro também, que, poxa, o cara é amigo pra caramba, né? Legal. E esse, o Osterne, né? Quando pegamos a voadeira, que é aquele barquinho, né? Que já é um piloto da própria polícia mesmo, né? A voadeira é aquele que tem um ventilador atrás, assim? Não, não, é interessante. É interessante, eu também tinha, eu pensava a mesma coisa, viu? No voadeira, imaginei aquele... Já imaginei logo o Chuck Norris andando naqueles pântanos, né? Não chega tanto, não. Não, porque eles chamam lá de voadeira, é aquele barco, um barco de alumínio com aquele motorzinho, um rabitinho de polpa ali atrás. Eu também tinha mesmo... Pô, voadeira, né? Vamos pegar um... Chuck Norris aqui, meu irmão. Olha o Rambo, né? É, tipo... Aí ele pegou, né? E nós fomos lá pra Berrami e o colega não falou nada. Olha só, você viu essas coisas também, nunca me agradaram na polícia, né? Porque não é... Você tem que passar tudo, mas você tem que passar o mínimo pra equipe, né? Sim. Mas o colega antigão, né? Não quis passar nada. Aí, vamos aqui, vamos ali. Aí, pode ser aquelas cenas de filme de Vietnã. Quando chega um barquinho com três caras, todo mundo de filme, com cara de polícia, né? E a gente já na delegacia de Tabatinga, né? Aí o pessoal, cara, parece que a imagem parece que tinha sido congelada, João. Todo mundo olhando pra gente, quando nós chegamos em Benjamin Constant, que é uma cidade muito pequenininha também, menor que Tabatinga. Já é fronteira com o Peru, mas é numa ponta, numa península, assim. Aí tem o rio Solimões, cobre dos dois lados, mas você atravessando o rio já é Peru. Entendi. Aí descemos no porto ali, né, cara? Aí, putz, cara, parecia aquela cena de filme, né? Aquele pessoal olhando, aqueles caras mal encarados, né? Aí um fumando, aí passa uma pessoa ao fundo, assim. Se fosse hoje em dia, era o policial, o carivete no bolso, o G-Shock, a barra desenhada, o cabelo meio requinho, né? É, desse jeito, né? É, pulseira de paracordia, é. Desse jeito. Aí descemos lá, né, aí o pessoal olhando, aí, mas ele foi sagaz pra caramba, o colega antigão, né? Nós fomos pra uma padaria tomar café. Aí lá pelas tantas, é só moto lá, né? Nessas cidades, é só moto. Aí passa moto lá pra todo lado, todo mundo olhando, olhando, né? Aí passou um cara, rapaz, não sei, sinceramente, cara, não vi o momento que ele pegou um... Confirmou o local onde o alvo, né, o cara que ia ser preso estava. Aham. Aí... O informante, é o informante. O informante deles lá, da turma do Amazonas lá, né? Aí eu falei, pô, bacana, né? O cara confirmou e nem eu percebi, né? Ninguém percebeu. Aí ele falou, vamos pra casa tal. Cara, quando nós chegamos lá, aí aquela abordagem, né? A importância da abordagem. Aham. Aí corre, aí abre a porta, né? Aí a mulher dele já saiu dando um escândalo, cara, deu um empurrão entre... Porque o pessoal não sabe da legislação, né? Pô, é mandado de prisão, é flagrante, cara, entra, não fica, como diz o Matuto, balangando o beijo na porta, não, né? Aí a mulher fazendo escândalo lá, que é, que não sei o que, pera, 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 já patrolei, cara. Porque enquanto isso o cara tá lá fora da penoteando, né? Pô. Aí fica o pessoal de casa, não sei o que, né? Aí quando ela abriu a porta, assim, eu já empurrei, cara, e o pessoal ficou. E eu entrei sozinho. Aí vem aquela questão, hoje eu falo, né? Da questão da abordagem. Então tá aqui um que vai admitir agora a importância da abordagem. Era de dia, mas a casa tava toda escura. Cadê a lanterna, Tati? Exato. Nada. Nunca trabalhei com lanterna. Por isso é um antigo, é um AM, né? Cara, entrei tatiando, cara, tudo escuro dentro da casa. Era de manhã cedo, era sempre por volta de umas... umas nove da manhã. E acaba que você fica moldurado ali, porque quando você abriu a porta, você entrou. Mano do céu, cara, Deus botou a mão de novo, né? É sempre assim, né? Deus protege, bêbado, polícia, bêbado atravessando o burro, Deus protege. Criança, bêbado e polícia. Polícia, cara, Deus protege, graças a Deus, né? Aí é o lá em moldurado certinho, né? E procurando o interruptor. E naquela bagunça, bagunça, João, assim, cara, numa questão de sorte, assim, eu bati a mão. Eu fui entrando na casa e tinha um quarto, logo à esquerda, assim. E eu dei sorte, entrei naquele quarto ali. E aí eu, a porta aberta, entrei aberta, assim, eu já, aquele escândalo, né? Polícia, aquela fanfarronada toda, que é legal pra caramba. Polícia federal, pô! Que é bom demais, né? Chega... Pô, é o momento, é a glória, é Brasil, aí polícia, pô! E aí, batendo, batia a mão no interruptor, o cara já tava com o lençol, assim, né? Acordado e com a arma, encoberta e sim, segurando a arma por debaixo do lençol. E ele, cara, assim, eu acho que ele, foi tanta gritaria e o cara acordou, assim, atordoado, né? Aham. E ele pegou e largou a arma. E aí eu peguei e puxei. A importância da voz de comando, aquela coisa toda. Pois é, aquela gritaria, né? O cara dormindo. Da surpresa, né? A surpresa, o elemento surpresa, né? Mas, assim, em termos de abordagem, zero, né? Técnica nenhuma. Tudo na raça e na gritaria, no elemento surpresa, né? Na vontade mesmo, na raça. Parecia uma bomba de luz e som ali. Aí o cara, aí quando eu puxei, cheguei perto dele, assim, eu puxei o lençol, ele só de sunga, né? E a arma no chão. Uma pistola. Aí, né? Aquela coisa toda. Os colegas lá fora, né? Resolvendo a situação toda, né? Aí puxei o cara. Cadê a viatura? E cadê? Não tinha. Parei um cara de um táxi. Parecia aqueles táxi que eles chamam lá de jirico, né? Não conheço, né? Porque ele é um táxizinho todo quebrado, botamos o cara lá dentro. Rapaz, chega um cara da moto, começa, na hora que a gente tava deslocando pro porto, pegar a voadeira e ir embora pra Tabatinga, o irmão desse cara, encosta, mandando, para com isso, encosta, encosta. E ameaçando puxar uma arma. E o motorista travou, porque o motorista não tinha nada com isso. O cara, pelo amor de Deus, cara, o que que é isso? Vocês são malu. Aí, querendo parar o táxi, eu, não para, não acelera. Já com a arma na cabeça. Para, não para, para, não para. Numa confusão. Aí, lá pelas tantas, cara, a gente já parou na próxima ao... O porto que eu falo é um barrancão ali de barro, ali, né? Aí, peguei o cara, levei ele pra debaixo de uma edificação assim, rapaz. O cara foi acender um cigarro, o cara foi engolir o cigarro com tudo, né? Aí, ele travou. E ficou lá, zangado, cara. Aí, eu falei assim, olha só, rapaz. Porra, polícia, cara. Respeita a polícia, rapaz. E é federal, rapaz. A casa caiu. A casa caiu. Você ouça a frase. É. Aí, colocamos o preso na voadeira e fomos pra dar a batinha. Sabe quem era o preso? O irmão do Curica. O das 7 toneladas. Caramba aí, ó. Aquele é do Pinelli. Do Pinelli, né? O irmão dele. O irmão do Curica. Daquele, o... Foi o que, é, comeu o cigarro. Comeu o cigarro. O que eu fiz, comeu o cigarro. Aí, dei um, dei uma geral nele rapidinho assim, né? Ele não tava armado, não. Mas queria, como a cidade é muito pequena. E a cidade ali era a capital mundial do tráfico, né? Letícia, Tabatinga. Letícia foi considerada. E Tabatinga é aqueles problemas. Até hoje tem, né? Tem muito assassinato de policial ali. E Benjamin Costan. Eles ficam ali, triangulando. E é uma cidade que tem muito menos estrutura. Dessas três, a que tem mais estrutura é Tabatinga. Entendi. E Letícia, né? Então, eu... Os grandes traficantes gostam. Eram muito ali daquela região. Porque eles ficavam ali, né? Qualquer coisa, vai peruco. É um velho oeste ali. O velho oeste. E o cara consegue se deslocar. Sair de uma... E o... Se não me engano, o nome do Curica era José da Motagrácia, né? Eu acho que era esse mesmo. Não sei, é. Que era dessas 7 toneladas. Do que o Pinelli encabeçou, né? Que foi na fazenda, lá no sítio, né? Que foi plantar no caminhão. Foi até o pessoal do corte junto. Sensacional, né? E aí era o irmão dele. Que estava pedido aí o Favio Stern. Que o Pinelli falou que teve o maior tiroteio da hora. Quando acabou o tiroteio, tinha uma galinha morta. Mas eles mandaram bem ali, né? A polícia mandou bem. Aí eu chamei o antigão. Falei, antigão, você pode me chamar. Ah, estou aqui à disposição, não me furta nada. Mas, cara, algum tipo, algumas informações você tem que compartilhar, né? Claro, até por segurança da equipe. Por segurança da equipe. E olha o que nós fizemos. Fomos lá numa motozinha, numa voadeira. Dois policinhas. Prendemos um traficante que o cara foi deportado para os Estados Unidos. O pessoal do DER, quando nós prendemos lá. Você contava uma cidade assim, né, cara? Você não sabe quem está te rodeando. Não sabe porque uns seis ou oito anos depois, teve um fato parecido. E o pessoal foi lá e executou o policial de 762. Na prainha ali de Tabatinga. Para os caras que tentarem resgatar ele ali no táxi contigo, não custava. Vai três, quatro caras ali, meu irmão. Já era. E se o cara tivesse... Aí é um fuzil lá todo mundo. Exato. Então é aquela história. A gente vai fazendo as coisas assim, mas... Quando é informação pesada mesmo... A verdade é que a gente acaba indo no peito e na raça. A gente não acredita que vai dar errado e faz, né, cara? Não acredita, né? E se a gente não fizesse... Você sabe disso também. Porra. Ainda mais novinho... Você passou muito por isso, né, meu irmão? Ainda mais a gente novinho, com excesso de vibração, aquela coisa toda, tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia é pior ainda. Porque as coisas estão ainda mais... É... É muito... Controladas, né? Hoje em dia todo mundo tem um celular. Você dá um mole. Você foi filmado. Aquilo ali vai e descontextualiza. Corta o vídeo, mostra só um pedaço. Edita, né? Edita. Então, assim, uma foto. Às vezes uma foto não mostra o contexto que está acontecendo, né? Pois é. Tem toda uma guerra de informação hoje em dia, né? Então, a gente fica mais vulnerável até. E aí, só para encerrar uma rapidinho aqui... Manda ver, pô. Depois fica muito longo aí. Essa que você falou... A galera quer história, Muniz, pô. Essa foi mais recente, né? Essas outras já foram um pouco mais para trás, né? Essa do Curica foi dois mil e... Do irmão do Curica, né? Perdão. Do irmão do Curica, né? Foi dois mil... Eu estava no CDO antes... Depois que eu fui do Cote. Então, deve ter sido... Dois mil e quatro, dois mil e cinco, né? Não faz tanto tempo atrás, né? Agora tem uma recente. Agora, quando você falou assim... Poxa, cara, que legal. Eu tive oportunidade. É uma coisa bacana na polícia, né? Tive a oportunidade de trabalhar com um colega que foi um instrutor meu na academia. Lá em São Paulo, a gente estava na mesma equipe. Isso é muito legal, é. E tem um colega... Poxa, esse cara, ele é novinho. Agora não. Ele já tem quase dez anos. Ele é mais novinho, né? O Machado, que tomou posse lá no Mato Grosso, foi militar. E esse cara, ele tem a mesma linha assim que você, sabe? Assim, de super disciplinado para estudo. Legal. E ele não é o Machado Antigão, não. Entendi. É o Machado mais novo. Não é o Machado que está no Cote, não? É um que está no Cote, é um... Ah, o Machado teve aqui com a gente. Teve? Ah, não vi. Foi o Fuzileiro? Ele não era do Exército? Então, pode ser o outro Machado, então. Não sei, né? O Machado aqui foi o Fuzileiro. Ah, esse garoto também é muito preparado. E ele é disciplinado. Tá, tem tudo a ver com ele. Muito bom, é. E ele também... Felipe Machado. Não, agora eu não sei. Depois eu vou olhar nos seus vídeos e ver se foi ele. Mas esse Machado, ele foi nosso aluno em 2012. Pode falar, pode falar. Vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu ver se é ele aqui. Presta o seu óculos. Isso aqui é... É um... Ah, não vai funcionar, não. É ele. Ah, isso é mesmo? Quando você falou... É ele, cadrão. Não, é ele. É ele já teve aqui. Ah, acho que ele serviu nos Fuzileiros primeiro. Ah, porque eu lembro que ele falou que ele é Fuzileiro porque o quartel que ele serviu era onde eu morava ali, lá na freguesia. Ele é muito bom, né? Pô, padrão, padrão. E amigo leal. Ele é muito preparadão, né? Padrão, padrão. Então, ele foi nosso aluno lá em... Muito bem, a gente reconheceu o cara pela descrição que você deu dele, né? Esse cara. Padrão. Engraçado, né? Que ele me contou na história dele. Pô, eles eram todos na mesma linha. Era o Guilhermino, que também é um excelente policial, muito bom, tomou posse em Rondônia. Esse Machado e tinha, acho que um chamado... Foi aluno nosso também. Mas só que cada um num período na academia. O Rosa, eles eram todos militares e todos eles muito bem conceituados nas suas armadas, né? E resolveram ir pra Polícia Federal e estão aí fazendo história. O Guilhermino, que é um cara, pô, também ponta firme. Todo mundo elogia ele. Um abraço, Guilhermino. Valeu. Sabe por que eu tô mandando um abraço pra você? Porque teve um... Nós tivemos um probleminha assim, mas foi coisa toa mesmo. Mas porque a gente não se identificou. Entendi. Rolou ruído. Ele não conseguiu me reconhecer e eu não consegui reconhecê-lo também. Mas já passou coisa do passado. Mas... Top. Ele, pô, tem muita consideração por ele também, né? Você conta essas coisas da vida, né? Claro, pô. Ruídos, né? É. Só sujeito homem, meu irmão. Isso aí. Tem hora que dá uns atritos mesmo. Depois a gente fala, tá viajando, pô. Foi mal aí. Foi mal, hein? Foi mal. Mas ele também reconheceu, né? Que foi um probleminha, assim, de falta de reconhecimento. É igual dois dober, meu irmão. Exatamente, pô. Só macho alfa, tem hora que dá problema. Problema, normal. Mas então aí, esse machado é muito preparado, né? É. Aí a gente estava no Gize, aqui em Cuiabá, e teve um flagrante muito bacana, 400 e poucos quilos, em Poconé, numa reserva chamada São... Esqueci, é uma reserva do SESC. Aí essa reserva tem várias bases, né? Subo nome de santo. E aí, eu sei que eles tinham três... Essa operação, eu não... Eu participei na retaguarda, mas não diretamente, não. Tinham três suspeitas. Eu estava lá no escritório do Gize, mas era uma tanta operação, eu estava cuidando de outras coisas, de outras operações, né? Eu sei que essa, ele... O analista, lá na época, era o Pitangui, né? Tinham três opções de pista para eles descerem, eles pousaram nessa e nessa, quem foi cobrir foi a PM com dois policiais federais. Legal. Aí eles fizeram uma marcha no Pantanal, foram lá e o avião pousou lá, nessa pista. E aí teve um entreveiro lá, cara, e deitaram o nego lá, mas o piloto fugiu. Foi para a mata. E correu. E aí foi um sucesso flagrante, né? A PM caiu em cima do bop do Mato Grosso. Será que vai dar ruim? Caiu no morro de carne. O avião desceu numa pista, né? Porque nessa reserva, tem várias pistas, né? Aí eles desceram na pista lá que estava a PM, que estava do Mato Grosso, rapaz. Só tem nego ruim, né? Desceram no moedor de carne, mas o piloto conseguiu fugir. E aí tem um sistema lá, que tem uma antena, mas tinha um celular pequenininho que falava só com o grupo. E um dos grupos era a gerência administrativa do SESC, lá em Cuiabá, né? Aí eles ligaram lá para a base, falaram com o delegado, falando, rapaz, tem um cara aqui falando em espanhol. Será que não tem nada a ver com o rapaz que fugiu, não? Isso aconteceu em cinco dias depois do flagrante, né? Aí o delegado pediu que eu fosse lá. Aí eu olhei, rapaz, eu falei, caramba, eu acho que é. E o cara pedindo socorro. E ele falando que já estava... E inclusive ameaçando, falando que já tinha entrado em contato com os traficantes lá na Bolívia que iam lá para resgatá-lo. Mas tinha um pessoal em Poconé que estava envolvido no flagrante que estava ali, rodeando ainda. Eu sei que ninguém tomou providência e o delegado fez... Não deu importância para o caso, né? Aí ele falou, ah, isso é bobagem, caramba, esse povo inventando história. Aquele delegado novinho que eu te falei sem noção, né? Aí ele era um brincalhão. Aí ele falando, não, isso aí eu falei, pô, mas o cara fugiu, né? Deve ser... Tem coisa bacana aí para falar sobre aquela coisa da inteligência, né? Esse cara tem que ser pego, né? E aí... Não, não... Então faz o seguinte, mas ninguém tinha coragem de ir lá. De voltar lá na pista, né? Porque tinha na interceptação, tinha informações de que os caras, os traficantes iam lá para... Eles fuzilaram o avião. Tem até foto aqui. Eles fuzilaram o avião, o avião ficou embicado na pista lá. O pessoal da PM, né? Destruíram o avião, cara. Virou uma peneira. Aí o avião que estava com a droga ficou parado na pista lá. E tinha um monte de história. A gente não sabe o que era verdade, o que era... O que era... O que era... Plausível ou não. Eu sei que... Por isso, vai lá, junta uma equipe aí, tararau e... E vai lá e vê o que está acontecendo lá. Aí eu falei... Pô, e se o cara estiver lá, né? Aí eu chamei um pessoal da Polícia Militar, esse sargento da PM Potência, né? Que era um cara disposto para caramba. Legal. Fiz a equipe e falou assim, nós vamos de guarda-parque. A gente vai pousar na pista distante. Outro laboratório do Sesc, né? Laboratório biológico, né? De estudo biológico e tal. E aí a gente vai para lá de trator. Todo mundo decidiu de guarda-parque. E aí eu pedi, falei assim, ó, entre em contato. Próxima vez que esse cara ligar, você fala para ele que nós vamos lá resgatá-lo. Fala para ele entrar dentro, ficar dentro do posto, que era uma casa bonita assim, né? E que nós vamos lá. Que nós vamos lá... Ele estava solicitando resgate, que ele estava ferido. Entendi. Ele já estava nas últimas. Ele já tomado um prego. Ele já estava... Não estava ferido não, mas ele já estava... Debilitado. Todos debilitados. Aí nós corremos lá e fomos, descemos, fizemos lá, colocamos um uniforme de guarda-parque. Todo mundo de pião, alguns com uniforme de guarda-parque. Pegamos o trator e fomos embora. Aí quando tinha um motorista que era do Sesc mesmo. Aí eu falei, ó, não chega perto. Para antes para a gente descer e eu vou de esclarecedor. O Machado, ele foi o único que embarcou por último na equipe. Ele foi todo paramentado. Todo operacional. Ele vibradou todo, né? Aí eu olhei assim e falei, deixa para lá. Olha como é que são as coisas de polícia, né? Estava todo mundo combinado. Era aí todo mundo de roupa de pião, né? E só o Machado que foi. Todo operação. Camuflado. Camuflado. Fuzil. Cara pintado. Foi preparado para tudo. Aí eu olhei, mas ele foi meu aluno. Eu sabia da conta dele. Ele é padrão. Ele é padrão demais. Aí eu não quis repreendê-lo não. Foi ele que salvou a operação. Porque aí na hora do esclarecimento eu falei, ó, eu vou com o Machado. Machado, vamos nós dois aqui. Aí fomos rastejando, cara. Aí desviando de cerca, tal, tal, tal. Levamos o binóculo. Cara, quando nós chegamos lá próximo, ele me presta aqui o binóculo. Quando ele olhou, Muniz, o cara está lá dentro. Falei, bingo, né? O cara caiu na armadilha, né? Aí eu falei assim, Machado, então eu vou voltar e vou... Você vai na frente e avança mais um pouquinho até onde você der. Porque ele estava todo de camuflado, né? Sobrou para ele, né? Ele estava com roupa normal de pião, né? E uns de guarda-par, com aquele símbolo do parque, né? E aí o Machado, na hora, cara, deixa comigo. Aí foi rastejando lá. Só que teve uma hora que tinha uma poça da... Era um Pantanal, né? Aí ele desviou, acho que ele não falou... Agora eu não sei se eu vou falar aqui. Ele ficou com receio de ter bicho lá, já é, e tal. Aí ele desviou, se posicionou, assim, do jeito dele. Só que quando eu voltei e fiz o sinal para o restante vir... Aí tinha um delegado novinho, né? Esse já era mais legal para a gente, né? Aí eles vieram correndo, todo mundo para se posicionar. O cara deu a partida no trator e um colega, desavisadamente, pegou o HT, que a gente ia chamar pelo HT, né? Pode vir. Aí ele pegou o HT e colocou aqui no colete e sentou em cima do paralama da roda. E o motorzão do trator, pá, 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 ele cadê aquele... Não ouvia. Ele não ouvia nada. Aham. Aí ele pegou e deu a partida no Potência, né? Que eu levei o Potência. Potência é bom de dirigir o trator, eu dirijo um pouquinho, mas não garanto, não. Ele deixa comigo, porque ele era todo fazendeirão, né? Aham. Aí ele voltou lá, pegou o trator, mas ele deu o start antes da equipe se posicionar. Aham. O pessoal estava correndo ainda, todo mundo agachado, né? Fazendo aquela... E o machado já lá na frente. O machado era o que estava mais avançado. Aham. E ele escolheu certinho, que você vê que é a experiência, grande machado, hein? Não, ele é a casca grossa. Casca grossa. E ele ficou certinho, cara, nos fundos da casa, né? Que tinha um acerto. Aí quando ele acionou o motor do trator e eu gritando, cara, falando, agora não, peraí, peraí, peraí. O cara ouviu e correu. O machado estava lá. O machado estava lá na hora certa. A equipe ainda não estava nada posicionada. Quando nós olhamos, cara, o machado já catando o cara com um fuzil em cima. Que prisão, cara. Legal, cara. Foi muito bonito. Porque ninguém quis ir, todo mundo com medo, todo mundo achando que ia. Rapaz, fomos lá, resolvemos em três palitos. Top. Aí faltava essa peça para ser trabalhada no inquérito, né? E se não tivesse sido o machado ir de camuflado, ele foi o único. Que foi todo equipadão. E a gente foi todo. E ele correu e se posicionou no local certinho, cara. E o legal é que os nossos convidados vão aparecendo sem a gente nem combinar, né? A gente nem sabia. O machadão foi fundamental na operação aqui. Foi fundamental. Top. Se ele não estivesse lá, se ele não estivesse lá, se ele não tivesse ido comigo esclarecedor, né? E se ele não avança... E aí, quando eu voltei para desesperado, porque eu ia compor também a equipe. Mas aí, quando eu voltei para me encontrar com o trator, estava assim, coisas de metros, assim. Coisas, você sabe, não é tão distante. É coisas assim de 50, 100 metros, 200 metros, né? Aí, eu subi no trator e falei, bom, agora já era, né? Aí, quando nós entramos pela porteira do posto, assim, da casa lá, né? Quando eu levantei, eu só vi o machado já correndo. Catando o maluco. Catando o cara. Catou, rapaz, mas foi assim... Iniciativa, né? Iniciativa. Não esperou ninguém mandar ele fazer nada. Ele viu a oportunidade ali. Ele ouviu a bagunça, o barulho e o cara levantou e saiu correndo. Rapaz, mas ele estava em cima, cara. E foi uma prisão, assim, que, assim, deu muita moral para o grupo. E eu achei bacana que o Machado, assim, na... Ele é um cara humilde, né? Ele é. Ele escreveu um texto para mim, cara, assim, sabe? Que eu fiquei emocionado, assim, ele falando... Pô, que bom, cara. Pô, Muniz, te conheci na academia, você dando aulinha lá no C.O. E, poxa, é tudo que... E eu não esperava em questão, assim, de menos de um ano, que... Menos de meses que eu já tinha tomado posse, uma operação para a gente trabalhar junto. Em momento algum, você quis ser, né? O... O bambambã ali. O bambambã, incrível. Não existe isso, né? E, assim, poxa, ser do meu lado ali, deixou eu fazer tudo que eu queria fazer. Que é o Machado. Ele deixa comigo. Me deixou aí camuflado, operacional. E na hora de fazer o rastejo, né? Aí, aquela técnica de fazer o esclarecedor tem que ir leve, né? Aí, olha a importância, cara, de você ser flexível, né, João? Exato. O esclarecedor... Eu já fui esclarecedor em muitas operações. Você bota uma arma aqui e, às vezes, você se desequipa todinho. Tira a mochila. Nem de colete vai. Nem de colete vai, né? E aí, na hora, cara, que eu falei... Machado, você vai de esclarecedor que você está preparado aí. Aí, ele... Não, pode deixar comigo. Aí, ele foi se desequipando, cara. Na hora, ele falou assim... Olha o respeito do cara, né? Aquilo ali me emocionou. Ele... Senhor, militar, né? Muniz, o senhor permite eu ir pelo menos com o fuzil, cara? Aí, eu falei... Pô, Machado, claro, cara. Porque, assim, o esclarecedor tem que rastejar muito. Então, às vezes, o fuzil, né? Ele vai com uma arma curta, ele só olha, vê a situação e passa para a equipe. Aí, a galera vai armada, né? Montando o cerco. O esclarecedor tem esse papel, né? Aí, foi a sorte dele pedir para... Ele foi de esclarecedor, mas ele levou o fuzil. E foi por isso que ele prendeu o piloto lá. Ah, mas foi sensacional. Não, e ele é um cara inteligentíssimo. Muito, né? É, culto, lê pra caramba. Ele está dando uma palestra de inteligência emocional agora. Eu só não acho que ele é muito inteligente também, não, cara. Porque ele é torço-fluminense. É? Tricolou? Eu acho que é. Esse cara não pode ser muito inteligente, não. Mas, pô, o cara ser perfeito também não dá, né? Tô brincando, tô brincando. O Machado é muito preparado, muito... E muito amigo, fiel, preparado. Ele é firme demais, cara. Ele tem assim o seu perfil, né, irmão? Assim, fisicamente, cara. Não chegou a tanto, não, de fazer. Ele é um cara muito legal. Muito legal, muito legal. A gente bateu um papo aqui muito legal. Aprendi muito com ele aqui. Ele falou de inteligência emocional. Ele é um estudioso no assunto. E ele é destaque no Cote, né? Sempre foi, em todo lugar. Todo lugar que ele vai. Eu acho que no turno dele, acho que... Eu posso estar fazendo alguma... Não tenho certeza, mas acho que ele foi o 0-1 do turno dele no Cote. Foi, né? Aí cursou na Core, foi o 0-1 também da Core. Ele é muito preparado. Padrão, pô. É padrão. Dizem que a ficha dele também, dele, desses três, né? Do Guilhermino, dele e do Rosa. Não sei se é José Rosa ou é Rosa. Só a cara padrão. Eles lá nos cursos militares, eles eram assim. Eles eram... Todos eles, muito... Então a polícia, voltando aquela tecla, né? A Polícia Federal é um... É um posto de pessoas de valor. A gente recebe, né? Converge muita gente de muito lugar pra lá. Pô, tem um colega lá, o Moura, que lá de Cuiabá, né? Que é egresso da PRF. Bah, cara. Cara, poluição também. Inteligente, estudioso. Tem muita gente das suas armadas. PM. Não tem que ter preconceito. Eu acho que esse aí é um dos maiores trunfos nossos, né? É justamente a diversidade de especialidade que tem aqui dentro. Diversidade. Aqui dentro, né? Aqui não é preciso... Dentro do O. Mas eu já saí, tu já saiu, né? Eu tava saindo. Teve uma... Foi uma semana passada, retrasada. Sei lá, tava um churrasco com os colegas da Polícia Federal, até os colegas do Cote e tal. E aí eu falei assim... Pô, nunca que esses caras vão aprender mais do que a gente. Aí minha esposa... Ah, lá. A gente. Como se estivesse lá ainda, né? É a gente mesmo, pô. É, tá na medula. Não sai mais. Não, não sai mais. Tatuou, né? Caramba, é isso aí. Então é isso que eu queria falar, né? Das questões, assim, poxa, do DPF ser multidisciplinar. Tem gente moriunda de todas as esferas sociais, de todos os ramos. Cara, você querer rotular, querer tolir, né? É muito difícil, muito triste. Só quem perde é a nação. Só quem perde é a sociedade. Tem que ter uma restituração em todos os órgãos de segurança pública, né? Todos os órgãos. Tem que ter... Graças a Deus eu venho... Até agora a gente não viu muita coisa na prática, mas pelo menos a gente já ouve mais a palavra meritocracia sendo mencionada, né? Eu espero que um dia essa palavra não fique só ao vento e o pessoal comece a reestruturar as polícias pela meritocracia. A mentora. É muito complicado ter ingerências de instância, em comando, né? Exato. Com pessoas que às vezes não têm nem pendão, né? Aqueles humildes sabedores da porra toda. Às vezes o cara não tem nem pendão. Ele tem aptidão para tudo. Para ser padre, seminarista, sociólogo, direitos humanos, mesmo para a polícia. E é esse pessoal que fica às vezes no comando. Exato, exato. Aí você fala, cara, aí você não vê isso em outras polícias de outros países, né? Você vê a polícia aqui do Chile, cara, dando show, né? Do Paraguai, países que assim, poxa, tem até uma situação econômica bem menor do que a do Brasil. Inferior. Mas eles procuram fazer as coisas assim, cara, na regra. O que que polícia tem que ser? Cara, polícia é barro na bota. É o cara que vai, que anda. Não significa que o cara que é operacional é ruim de caneta, não. Olha aí você. No modéstia a parte, eu também. Sempre fui estudioso. Sempre fiz faculdade, fiz tudo. E sempre optei pela parte operacional. E você também, e outros, o Salmazio, todo, o próprio Machado. Todo mundo, cara, estuda. Todo mundo tem conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico não é exclusividade. O operacional, que eu faço uma analogia ao Samurai de antigamente, né? Isso. Ele não é o cara que só chuta a porta. Ele se tiver, ele chuta a porta. Se tiver, ele chuta. Mas se tiver, ele também bota no papel e faz uma tese jurídica se precisar. Se precisar, ele não vai. É a espada e a pena junto. Exatamente. É um caminho só. Por isso que nas grandes academias, né? O símbolo é um livro e uma espada. Exatamente. E nós somos homens de livro e de espada. Exato. Exato. Nós somos homens de pena e de espada, né? Exato. Inclusive, a gente fez um... Está aí um exemplo de homem de livro e de espada. Pô, eu estou atento, cara. É um caminho assim que nunca termina, né? Você é um belo exemplo. Nunca termina, né? A gente fez um brasão ali para usar no conteúdo lá do Chaves da Aprovação, de concurso e tal. Tem uma espada, tem uma pena. Pô, então está vendo aqui. Tem um livro e tem um elmo de guerreiro lá. A gente fez um brasão ali, ficou bem legal. E você vê que todos os grandes grupos táticos, eles primam por essa parte operacional e parte intelectual. Exato. Você vê hoje os mariners, os CEOs, né? É o pessoal que tem muito conhecimento. Eu acho que o Brasil já está indo tarde demais. Tem que parar com essa história de guindar. Pô, tem às vezes você vê um diretor que está lá, que nunca entrou dentro de uma viatura, nunca prendeu uma galinha dentro de um balaio. Aí você fala, por que esse cara está falando de polícia aí? E às vezes até o colega da ponta acaba acreditando nisso, né? Que o legal é ser chucrão mesmo e tal. É, o legal é ser maçaneta. O legal é ser tudão. Exatamente. O policial federal tem que primar por uma tropa. Fica acreditando nesses estereótipos de que tem esse negócio não, meu irmão. Não, não sei o que, não, eu sou canetinha, não sei o que, então a polícia não prende ninguém pela internet com canetinha, não. Não tem uma tropa firme, bem treinada e qualificada para ver se a polícia vai em algum lugar. Eu concordo plenamente contigo. Concorda, João? Plenamente. Concorda. Que fique o recado aí. Está aí o recado dado, né? Munizão, mais alguma consideração, cara, que você queria fazer, uma operação? Peço desculpa pelas entrevistas que estão sendo muito longas. Não, você já está reconvidado para a próxima. Cara, é sempre o maior. Depois, quando você me ligou falando, Muniz, quer continuar aqui, eu dei um pulo lá de alegria. Opa! Então, que legal. Falei com todo mundo, o meu amigo está me chamando de novo aqui. E do jeito que eu sei que você... Acordei quatro horas da manhã hoje, para perder a hora. Eu acordo todo dia, quatro, quatro e meia, cinco horas. Hoje eu acordei cinco e meia, porque eu fui dormir mais tarde ontem. Foi um prazer, não. Mas eu sei que você vai chegar em casa e vai lembrar de outras coisas ainda. Aí você fica à vontade. Tchau, eu lembrei de novo. Então, vamos marcar a terceira parte. Mas está bom, estou super satisfeito. Cara, não, pô... Repetir o que eu falei, achando que era despedida. Repetindo e ratificando, né, cara? Toda a sorte do mundo para você. Obrigado, meu irmão. Você é merecedor mesmo. Obrigado. Toda a sorte do mundo. Pô, força na sua... Na sua direção. Eu não preciso nem falar que você tem força no seu caminho, né? Que você é um exemplo disso. De dedicação, de bom policial, bom amigo. Cara, né? Não tem nem como ter esse elogio. Você vê, né, cara? Que as pessoas que te cercam, que estão ali, você fala do Dudu, do Pinelli, do Salmazio, do Machado, você vê, do Julião, só o pessoal que... Eu pensei nisso, cara. Eu acho que, assim, eu sou privilegiado. Super privilegiado. A galera que me cerca realmente é muito legal. E tantos outros que tem no Brasil. Então, João, é isso, assim. Você vê, né, que as pessoas que são seus convidados, que, poxa, cada um, todo mundo na mesma linha, né, de conduta, de padrão policial. Então, cara, eu desejo a você realmente, assim, sucesso pleno. Muito obrigado, meu irmão. Que esse seu projeto se prolongue, vá cada vez melhor, tá de vento em popa, já tá super bem falado. Então, toda sorte do mundo pra você. Obrigado. Na sua carreira, pessoalmente, profissionalmente, tudo de bom pra você. Você é um merecedor. Obrigado, obrigado. Não, cara. Eu tô tentando aprender a ser elogiado. Eu tinha um problema com isso, né, quando a pessoa começar a me elogiar. Não, não, não. Mas aí, teve até uma pessoa, não lembro quem foi, que falou assim, cara, você tem que aprender a me elogiar também, pô. Isso é questão até de humildade. A gente tem que ter humildade pra aprender a ser elogiado também. E é verdadeiro o elogio, né? Tem razão, tem razão. Então, assim, pô, muito obrigado. Olha o seu trabalho, né, o que você fez, onde passou. Muito obrigado, cara. Deixou marcas positivas quando passou na polícia. Começou na academia. Na academia, né. E foi, passou pelo corte, foi, foi, foi. Na PRF, com certeza, eu acho que o pessoal lá tá vibrando contigo. É, passei muito rápido aí na PRF. Mas só de eu não ter feito uma besteira, já tá bom. Às vezes o menos é mais, né, irmão? É, com certeza, né? Não fazer, já tá bom. Exatamente. Mas, cara, eu sou um privilegiado. O Diário da Honra é muito legal que a gente vai, assim, a gente fala assim que a gente é uma panela, né? A gente acaba formando uma panela. Porque é todo mundo que se conhece, já trabalhou junto e acontecem essas coisas assim, né? É, tu fala, mas você conhece. Fala e, pô, cara, a gente esteve aqui porque a gente realmente traz as pessoas que a gente conhece, né? A maioria, 95% dos candidatos, dos convidados que vieram aqui, eu conhecia pessoalmente, que nem você, né? Então, assim, não é, ah, um cara legal, você senta lá e conversa, a gente traz realmente pessoas que a gente acredita, né? Então, assim, tá virando um selo de qualidade aqui nessa panela, né? Graças a vocês que estão sentando aqui. Pô, caramba, com toda a honra mesmo. Irmão, muito obrigado, cara. Te espero para a próxima. Obrigado aí aos colegas aí da técnica. Produção! Pessoal da produção aí, o pessoal tá de parabéns, você tá muito bem acompanhado aí o colega Vini, né? Vini, Vini, educação monstra aqui, pô. Galera, muito obrigado. Muito cara, muito amigo, tá vendo só? É, conteúdo fantástico, como sempre. E é isso, vamos continuar acompanhando, da semana que vem tem mais e a gente não para nunca mais. Valeu, pessoal, muito obrigado. Um abraço.